Estamos aqui para a gente poder fazer a nossa live de LEGO Marvel Super Heroes até zerar, galera. E a gente começa hoje, conforme vocês votaram semana passada, para LEGO Marvel Super Heroes. Botei na votação LEGO DC Super Villains e LEGO Marvel Super Heroes 2. Se vocês quiserem começar pelo começo, então vamos lá, porque estamos aqui para reiniciar este jogo maravilhoso que a gente já zerou aqui no canal, inclusive. Então, obrigado pela presença de todo mundo. Para você que está chegando agora, deixa seu joinha, se inscreve no canal. A gente vai das 9 da manhã até o meio-dia, direto, fazendo as fases. Depois a gente vai parar quando for meio-dia, todo mundo vai poder almoçar, descansar e tal. E às 2 da tarde a gente volta até às 5 da tarde. E se a gente não zerar até lá, a gente continua no próximo sábado, beleza? Então a segunda live já está, inclusive, organizada. Vamos dar um novo jogo aqui e ir para um compartilhamento vazio, onde eu não tenho save algum, para a gente poder começar esta jornada dos grandes super-heróis, onde tudo começou. Pelo menos nessa geração, né? Esse aqui é o jogo de 2013, galera. Vamos que vamos. Uh! Homem de ferro. Desculpa, surfer, cara. Você está indo para um descoberto. Iron Man. Eu estou olhando um barco de chegada. Cuidado! Está começando a abrir! O que serão esses cubos, galera? Doutor Destino. Doutor Destino. Contratou até o Stan Lee. O primeiro de muitos, está aí na era, galera. Homem de ferro. Vamos lá? Você me traz alguns desses... ...cosmicos. Por que eles não me fazem o supervisor aqui? Esse cara tem sanda para os cérebros. Homem-areia. O cara fez igual Aqueles avestruzes Daí enfiou a cara na areia Ih, tem uma saína ali, ó De cavalinho, inclusive Abominável Hulk Muito bem, pessoal Estamos Estamos em Nova York, galera Com Hulk e Homem de Ferro Para tentar resolver uma treta Na estação de Grand Central E é lá que o jogo começa Com o Hulk esmagando toda a bagunça Que o Homem-Areia deixou Eu adoro esse Hulk verde Mais verde, né? Porque tem ele mais esbotado e tal Esse aqui é o mais legal pra mim Vamos pegar o Homem de Ferro aqui Pra gente poder usar a habilidade dele De soltar mísseis nos hidrantes E verificar também Vocês estão perguntando se a live vai ficar salva Vai ficar salva, galera E muito obrigado, Eduardo Galvão Pelo superchat Ele disse Oi, sou seu fã Valeu, jovem Muito obrigado Vamos que vamos Em alguns momentos aqui da live Eu vou falar o nome da galera Que tá assistindo, beleza? Não posso ficar focando nisso O tempo todo Se não A gente vai ficar só falando O nome da galera aqui E não vamos Continuar jogando Hulk Esmaga esse jovem aqui Muito bem Vocês sabem como o jogo Lego funciona Não é mesmo, galera? Pode deixar Porque Hulk Esmaga Jogos Lego No geral Funcionam assim Primeiro você faz a história Depois você volta Nas fases No modo livre Pra poder pegar as paradas Então toda vez que eu tô jogando O modo história do Lego Eu nunca me preocupo Em fazer as coisas todas Da primeira vez Que a gente tá jogando Porque muitas delas Não são acessíveis Com os personagens básicos Que podem ir na fase Então você vai perder Seu tempo Eu gosto de voltar depois Pra gente poder pegar Minikit Pegar Stan Lee Pegar as paradas Se a gente pegar Na hora que tá jogando Beleza Mas eu gosto sempre De voltar Depois Pra evitar O estresse Vem abominável Como abominável Bafo também Cezinho, né? Ah! Isso aqui é uma batalha incrível Onde vence aquele Que aguentar Tomar mais soco Na cara Segura, Hulk Isso Soca a caneta Segurou minha mão Cara Aí não Vai lá, Hulk Nossa senhora Você solta a mão dele Toma mais umas burdoadas Na cara Bicho Ah! Ah! Usa a própria mão Pra bater lá A cara de atordoado dele Falceu Tá estunadíssimo Abominável Não vai levantar tão cedo Não vai não, Jota Deixa eu pegar esse negócio aqui E tampar Em lugar nenhum Porque eu errei Na hora de tampar a parada Vai ter que reviver Esse negócio aqui Muito bem Vamos segurar aqui Pra mirar Agora vai Uma mão já era Meu jovem A segunda mão Vai embora Rapidamente agora Qual é o herói preferido De vocês Dessa primeira fase Galera Quem gosta do Hulk Bota Hulk Quem gosta do Homem de Ferro Bota Homem de Ferro Aí nos comentários Porque a gente vai fazer Essas apostinhas Aí Junto com vocês Durante A nossa exibição Exibição Eduardo Sander Muito obrigado Pelo super chat Ele mandou uma carinha De óculos Nesse momento E a gente tem que derrotar 17 homens areias Eu gosto de usar O Hulk smash Nesse momento Porque você derrota Rapidamente Você só joga Os caras Eles só desfazem Todos E o Hulk É muito mais forte Olha só O Hulk Tá vencendo De lavada No chat Agora A galera Tá preferindo O Hulk Do que O Homem de Ferro Gente Pode isso Olha isso Eu só vejo O Hulk No chat Tem alguns Estão votando Homem de Ferro Ali também Legal Mas parece que O Hulk É muito mais Parece que o Hulk É muito mais popular Ah que bonito Paredes Não são boas Paredes Apenas Mantém as pessoas Divididas Hulk É filosofia Também Gente Deixa eu ver O que eu peguei Aqui Quebramos Essa parada Olha aqui Por exemplo Isso aqui É pro Homem-Aranha Interagir Só que a gente Não tem o Homem-Aranha Agora Então a gente Tem que voltar Depois Por isso Que eu gosto De depois Que a gente Tiver aberto Uma certa Quantidade De personagens A gente Voltar No modo Livre Pra poder Abrir As paradas É a melhor Forma De você Aproveitar Um jogo Lego Lembrando Que A gente Deve ter Lego Star Wars The Skywalker Saga Lançando Este ano Ainda Galera E vamos Fazer série Aqui no canal É o próximo Jogo Lego Que vai Rolar Aqui Lembrando Ainda Que nisso De julho Tem Homem de Ferro VR E a gente Então tem Muito Super-herói Tem Marvel's Avengers Em setembro Pra gente Também Fazer série Então se você gosta De jogo De super-herói Ó Tá virando Aí um monte De coisas Pra ficar Recheado Aqui Nos próximos Meses Beleza Olha Ao invés De chamar A gente De super-herói Chamou a gente De super-zeros É uma brincadeira Com super-herói E super-zeros Será que eu posso Usar a parada Dourada Aqui com o Homem de Ferro Nesse momento Eu não sei Se esse Homem de Ferro Tem raio Pra poder brilhar Eu acho que ele Só tem míssil Essa armadura dele Aqui Olha lá Ele tem um ataque Do peitoral Então vamos ver O que a gente Tem que fazer Eu acho que vamos Quebrar o Andame Ali E resolver Essa treta por lá Tem que voltar Com outra armadura Do Homem de Ferro Que é capaz de Rebentar as paradas Douradas Depois E a vantagem É que o Homem de Ferro Ele é uma minifigura E por isso Ele pode construir coisas O Hulk É uma big figure E o Hulk Como uma grande figura Não tem habilidade Para construir coisas Suas mãos São muito pesadas Olha que ele está aí Spider-Man E esse aqui É um jogo Que veio legendado É um dos primeiros A vir legendado Em português Ainda não dublavam Os jogos Depois de um tempo Que começaram a vir Dublados também E aí É a história Tomou o pito Do Homem-Aranha Gente, gente O Homem-Aranha Está fazendo caquinha No centro da cidade Ele acabou de destruir O letreiro Letreiro dos Avengers Deixa eu quebrar tudo aqui Para dar uma limpada Hulk, limpa o teto Maravilha Maravilha Mantenha-se pressionado O Hulk vai se transformar No Bruce Banner A dica diz Mas é claro que eu e você Já sabíamos disso Né, velho Vamos lá Quebra essa parte aqui Para a gente Aquele negócio ali Não está quebrado ainda Quebra esse cantinho ali Muito bem Aranha Precisamos de você E do sentido, aranha Posso usar a minha teia Agora Para poder pegar Esse negócio Espera aí Aê O botão tem que aparecer Na minha cabeça Para que eu possa usar A minha teia Agora Eu vou fazer outra pergunta E vamos ver se a resposta Ainda vai ser Hulk Dos três heróis Que estão aqui Homem-Aranha Homem-de-ferro Ou Hulk Qual dos três Vocês preferem? Agora o negócio Vai ficar sinistro Agora eu quero ver Vamos lá Pera aí Primeiro tem que pegar O aranha aqui Vem cá aranha Onde você está aranha Aranha esmaga Aqui por exemplo A gente tem um outro negócio Para pegar minikit Mas precisa de alguém Que mexe com magnetismo Vamos lá Vamos lá Sentindo aranha Mais uma vez Escala aranha Vamos usar a nossa teia Rapidamente Para puxar essa antena De cima Alguém vai ficar Sem internet E TV a cabo Mas é por uma boa causa Olha o time do Homem-Aranha Aparecendo aí E acordaram o gigante Que que é isso Bicho Vamos botar isso aqui Para que o Hulk Possa gentilmente Quebrar este gerador Enquanto as pessoas Estão votando muito No Homem-Aranha O Hulk está perdendo Nossa Achei que o Hulk Ia vencer Essa também Eu ia falar O mundo está estranho Galera Tem alguém que está votando No Hulk ainda Muito bom Muito bom trabalho Obrigado Irene De Paula Pelo superchat Obrigado Iam Gamer Pelo superchat Também São maravilhosos Quebramos tudo Cabou o raio Galera Agora O sentido aranha Precisa apitar Mais uma vez Para que eu possa Usar as vesteias Para puxar o A The Avengers E transformá-lo Em um A Desligado Caído E abandonado Mas com ele A gente pode passar Não que a gente precise Porque a gente já pode Passar de boa Mas O Hulk precisa Tá pensando o que Rapaz Agora A gente vai ter que fazer Uma parada épica Deixa eu jogar minha teia Aqui Para a gente poder subir E trocar para Menino Hulk Que vai tentar Ficar um pouco Menos bravo Para virar O Bruce Benner E com o Brucinho A gente sobe aqui E agora Fica bolado De novo Porque lembramos Que tá faltando Olhinhos No café da manhã Yes A caixa d'água Já era Gente A game Vai ficar Agora sem água A vida da galera Que mora nesse prédio Não está Muito boa Hoje Não pode dar descarga Muito bem E nem usar a internet Porque a gente Destruiu A outra torre lá Mas acho que Esse é o menor Dos problemas Tendo em vista Que você tem Uma areia gigante Em formato de homem Em cima do teto Da sua casa Então Vamos molhá-lo Você não está derretendo Você está molhando Jovem A areia com água Vira barro Oh Bruce Banner Pulando com a explosão De fundo Galera Aí sim Essa parte aqui É full Bruce Banner Aí velho Olha Muito bom Estão perguntando aqui O Alexandre Siqueira Obrigado pelo superchat Está perguntando Agazo Você vai fazer O mundo aberto De novo Eu não vou confirmar Nem negar Esta informação Cara Talvez exista Uma razão Pela qual Estamos zerando Do zero De novo Talvez Talvez Vamos ver Hulk esmaga Esmaga mesmo Olha só Agora precisamos Joguei pequeno Para construir Essa parada Que o Hulk Destruiu Au Para de tampar Em mim Aí ó Vai lá Hulk Pega esse carrinho Aí E tampa Nele Cara Ha Caiu Fraquejando Agora vamos Socar ali Essa batalha Lembra muito A primeira batalha Também Contra chefe Grandão No Lego Marvel Super Heroes 2 Né cara Esse jogo Começa enfrentando Um gigantão O segundo A mesma coisa Muito bem Vai acabar comigo Vai Rapaz Eu sou o Hulk Eu gosto de Um Deixar Um Deixar Um Deixar Mas Você Não Deixar Um Vamos lá Spider Atira Teia Puxa Isso Antes que ele Bata na gente Cara É um trabalho Em equipe Aqui Esse time Chama Homem-Aranha E amigos Ou Vingadores E o Homem-Aranha Galera O que vocês acham Quero ver O personagem Principal Do time Vai definir O nome do time Aqui agora Para a gente Vai Homem de Ferro O Homem de Ferro Seria Homem de Ferro Ou seria Homem de Plástico Já que ele é um Lego Muitas perguntas Poucas respostas Nesse começo de live Opa Tá molhando tudo Bicho Agora temos um barro Vai Hulk Dá um soco na cabeça dele A Bita Carro Carro Achei que ele ia quebrar o carro. Isso ajuda, Spider-Man. Sempre há um lugar nessa operação para um herói como você. Eu tenho tempo para isso. Eu tenho exames de trigonometria amanhã, mas minha mãe me precisa pegar um dez de ovos e eu estou morrendo em ovos. Então, quem está atrás disso? O que exatamente eles estão a fazer? E vai acabar com o meu tempo de hot tub? Eu não sei, eu gostaria que eu sabia e sim. Tony, volte para Stark Tower e tenta me dar algumas respostas. Colocando um caminhão em cima do outro caminhão, cara. Que genialidade, né? Pelo menos ele fez um trabalho incrível varrendo a poeira. Que beleza. Abrimos o Homem de Ferro Mark VI, que é a primeira armadura do Homem de Ferro que a gente abre nesse jogo. E ela, como a gente falou, não tem capacidade de soltar raios laser para interagir com blocos dourados. Os três primeiros personagens abertos e guarda da Roxanne. Foi aberto também, cara. Que loucura. Homem-Areia. E a gente tem alguns personagens DLC ali embaixo que vocês já viram, né? O Thanos está ali. Só na espreita. Muito bem. Começamos com 49.680 moedas. Estamos na humildade ainda. Não se preocupe com isso. Preocupe sem juntar moedas para comprar o bloco vezes dois. Não personagens. Essa é a segunda dica que eu sempre dou para vocês em jogos LEGO. Porque muita gente fica louco querendo comprar personagem. E aí depois passa um perrengue danado para juntar mais moedas. Então é melhor juntar os multiplicadores de moedas primeiro para depois comprar personagem a rodo. Vamos continuar a história nesse momento. Mas antes de continuar a história, eu quero só mandar um salve para a galera que está assistindo aqui. Ana Carolina, João Pedro Ribeiro, Gagames, André Lopes. Inclusive a pergunta, você nunca zerou? Cara, a gente tem série desse jogo aqui no canal. Tem 80 vídeos. A gente já zerou e deserou. Estamos só brincando com as nossas reações nesse momento aqui. Salve para a Gaziela Pires, Luiz Gustavo, Gravionsky, João. Deixa eu ver quem mais. Miguel, Jonas, Henrique, Rafael, Pedro, Guilherme. Muito bem. Edson, Murilo, Rodrigo, Luke Gamer. Obrigado a todos que estão acompanhando com a gente. E se você não deixou o seu joinha ainda, clica no like aí para a gente encher de likes essa live. E se inscreve no canal também, porque tem muito. Aqui nesse canal tem pelo menos 1.200 vídeos de jogos de LEGO, cara. Tudo. Tem LEGO Marvel Super Heroes, LEGO DC Super Villains, LEGO Marvel Super Heroes 2. LEGO Aventura LEGO, LEGO Roads, Aventura LEGO 2. Tem LEGO City Undercover. Enfim, tudo que eu estou lembrando nesse momento aqui e muito mais. LEGO Batman 3, Beyond Gotham. Vamos continuar a história, porque o mundo não vai se salvar sozinho. Daqui a pouco voltamos com o momento salve da gameplay mais uma vez. Vamos lá. Eu tenho que ter todas as ferramentas cósmicas que eu posso ter minhas mãos. O meu trabalho progressa. Progure mais rápido. Isso é o que eu estou reduzindo. Reloando em tantas criaturas mortais para meus planos. Mas ele tem um trono legal e um cara de metal. Está sempre aí, Maria Hill, na área. Diretor Fury, Reed Richards está aqui. Ah... Ah... Mr. Fantastic himself. Algum desculpas sobre aquele arco cósmico que eu te enviou? Na verdade, eu poderia usar alguma ajuda. O Tony Stark está aqui? Ele está trabalhando em algo mais. Eu tenho outro Avenger aqui. Eu, na verdade, sou o primeiro Avenger, senhor. Você tem muita experiência com mecânica quântica teoretical e exótica de energia exótica? Ah... Eu tenho um A-plus na história americana. Muito bom. Diretor Fury, nós temos a confirmação de que mais desses arco cósmicos caíram no oceano. Hill, dê-me um S.H.I.E.L.D. research sub para agarrar esses arco cósmicos. Eu quero algumas respostas. Cap, você vai para o Baxter Building com Reed Richards e ajuda o melhor que você puder. Eu sempre posso vender alguns bancos de guerra. Um... Hill, outra coisa importante. Almoço. Comprar alguma shawarma. Stark sabe o lugar. Muito bem. Vamos no aeroporto, aviões da SHIELD. Com dois dos personagens mais icônicos da Marvel até o momento. A gente tem de um lado o gênio Reed Richards. O senhor fantástico. Também conhecido como líder do quarteto fantástico. Do outro, a gente tem um cara que é craque em entender referências. Capitão América. Só isso mesmo. Tá? Tamo aí galera. Com o Reed Richards e o menino Capitão América. Abrimos os dois inclusive. E olha como o Reed corre bastante. E a gente vai ter um pequeno gostinho do mundo aberto nesse momento aqui. Saltando. Quem que vocês querem que salta? O Reed Richards ou o Capitão América? E volto a perguntar. Desses dois personagens aqui, qual deles vocês gostam mais? Capitão América ou o senhor fantástico? Bota no chat aí nesse momento. Eu vou pular com o Capitão América que ele tá gostando de pular com o escudo dele. Partiu! Ah, ele volta com o paraquedinhas. Tinha esquecido desse detalhe. A musiquinha. Pula e pega tudo. Quanto mais moeda pegar, meu Deus. Deixa eu passar as azuis. Olha só o Capitão América vencendo a disputa contra o Senhor Fantástico. Fica aí, gente. Tô pousando. Tô pousando aqui, rapaz. Pousei no lugar errado. Talvez seja ruim, porque eu vou ter que quebrar essa parada aqui pra poder chegar aí. Já que o Reed pousou no lugar certo, inclusive, né? Tô preso no parque, gente. Só queria ver qual era a questão da ameaça cósmica que tava rolando aí. E me lasquei. Então vamos passar pelo... Olha esse cadeado. Ninguém quer que as pessoas entrem aqui. Temos um pequeno problema com o sistema de defesa da Baxter Building. Essa. Tava tentando quebrar o carro ali pra ver se a transmissão da TV parava. Venha, Capitão América. Precisamos de você, talvez. Tá. Vamos começar por aqui. Aparentemente, o sistema de defesa da Baxter Building tem um dispositivo que encaixa rapidamente o escudo do Capitão América, gente. Que nem é um cara do Quarteto Fantástico. Então, se ele ativar, os caras têm que ligar pro Capitão América vir aqui resolver essa situação. Obviamente, claro. Vai, Capitão América. Mostra pra gente seu... Seu charme. Seu habilidade. Pera aí. Deixa eu ver o que eu vou fazer aqui primeiro. Não dá pra quebrar isso? Eu ia falar pra ele mostrar pra gente seu charme acrobata, Capitão América. Mas o negócio não tá muito bom pro seu lado, não. Olha lá. O senhor fantástico que pode planar sobre grandes fendas. Então, ele que vai subir ali. O Capitão América só cedeu o escudo mesmo. Relaxa, gente. Vamos desabilitar a primeira porta. Relaxa, repórter. Acontece nas melhores famílias. Vamos modificar esse raio para aquela parte ali em cima. E agora sim, tiramos a energia. Estamos dentro do prédio do Quarteto Fantástico. Esse prédio, na real, ele é muito importante pro universo da Marvel. ... Obrigado, Maria Hill. Eu não achei engraçado, mas a Maria riu. E o chat riu também. Desculpa, gente. É porque quando eu jogo o Lego eu faço piadas horríveis. Foi mal. Doutor Octopus. O cara do cabelinho de cuia. Dr. Doom, é o Dr. Octopus. Eu o encontrei. É por isso que o sistema de segurança estava ativado. Destrói eles, meu Octobot! Que isso? Que brutalidade! Que violência! Eu não vou ser empurrado por tantos criaturas insignificantes. Deixe-me, Octavius. Não será um estresse para te derrotar. Octavius. Ah, entendeu, entendeu, entendeu. Ele falou que não vai ser o... Ai. Não vai precisar de um alongamento para derrotá-lo. Não vai precisar de um alongamento para derrotá-lo. Gente, sinto muito, mas eu estou quebrando todo o laboratório do Quarteto Fantástico, tá? Depois vocês que lutem para ter dinheiro para colocar tudo de volta. Ah, tá. Ah, tá. Vamos montar essa parte aqui, galera. Porque precisamos trabalhar em apagar o fogo. Mas eu posso me transformar em uma chave de fenda primeiro. Um laboratório mais impressionante, Dr. Richards. Para um intelecto inferior. Então agora estamos brigando para ver quem tem um intelecto maior ou menor. Beleza, então. Não tem problema. Eu vou tomar minha peste agora. Bom dia, substância, herói. Oh! Atrapalhou nossa passagem. Vamos lá. Atrapalhou nossa passagem. Olha o que eu posso fazer. Olha o que eu posso fazer. Posso usar o meu escudo para passar por esses locais tensos. E chegar até esse ponto aqui. E fazer absolutamente nada. Talvez eu tenha que apertar esse negócio ali. Mas não funcionou. Aqui, o Homem-Aranha interage aqui, por exemplo. Eu preciso tirar esses bichos aqui para a gente poder saber o que vamos fazer. Vamos começar montando esta área. E torcendo para que eu passe daqui até lá. Sai daqui. Muito bem. Capitão, estou indo. Estou chegando, Capitão. Lentamente, mas tranquilamente. E também o Reed pode usar isso daqui, né? Porque o braço dele funciona como a teia do Aranha. Com isso, eu vou abrir aquela outra parada que, curiosamente, tem o formato do escudo do Capitão América também. Muita coisa tem o formato do escudo do Capitão América na base do Quarteto Fantástico. Yes! Finalmente! Aperta aí, Capitão. Ah, ele é ruim com computadores. Estou falando, cara. Ele só é bom com referências. Estamos sobrecarregando a região, senhor. É só eu apertar nesse botão e tudo vai se resolver. Talvez. Talvez. Talvez não. Capitão América. Quebra esse galho aí para a gente, meu jovem. Eu gosto que a base do escudo do Capitão América tem um desenho do escudo do Capitão América. Meu Shield é feito de Adamantium. Será? Não, agora é Vibranium. Ah, vocês estão prestando atenção na live. Vamos energizar a parada ali, então. Pronto. Começou a ficar energizado. Energiza esse outro lado aqui também. Enquanto essa aranha... Oh, aranha. Sai da frente, cara. Pera aí. Tem uma aranha atrapalhando o nosso caminho. Calma. Agora sim. O raio pode chegar até onde ele deveria chegar. Oh. Fantastivador. Que beleza, velho. Vamos lá, então. Usar o Fantastivador. O cara pode usar essas aranhas mecânicas ali para tentar fazer o pulo. Doutor Octopus não é apenas cabelinho de cuia, gente. Ele é um vilão extremamente perigoso. Nossa, Capitão América. Que que foi isso, cara? A galera do chat está decepcionada com sua... Ah, Deadpool ali, ó. Tá vendo ele? Ele aparece acertamente em várias fases. Obrigado, Luciano e Soares por se tornar membro. E o Peter Henrique tá mandando ali, ó. Acaso você acha que vai ter o Lego Marvel Super Heroes 3? Obrigado pelo superchat, Peter Henrique. Eu não vejo por que não, cara. Ah, meu Deus do céu. Capitão América. Você tá de brincar nais comigo. Eu vou ter que quebrar aquela parada ali, cara. Tá meio feio esse negócio aqui. Deixa eu ver. Deixa eu passar a corrida primeiro. Pra gente resolver essa mutreta e voltar a você. E pelo visto, você vai ficar passando vergonha aqui o tempo todo, né, cara? Mas eu acho que vai ter sim, velho. Até porque, por que não ter, né? A Lego tá tendo um tempinho aí pra fazer o Lego Star Wars Skywalker Saga. E eu imagino que depois a gente vai ter aí outros projetos meio que seguindo essa lógica do Skywalker Saga, o que é super bacana. Então, ficaremos de olho. Porque o Skywalker Saga, ele não é só um jogo. Mas ele vai definir o futuro dos jogos Lego. Agora sim, Capitão América. Você vai conseguir passar por aquele lugar ali, tá? Vou te ajudar, porque senão você vai passar muita vergonha nessa live. Fez um outro cotonete ali. Mais pessoas. Vou ficar sem TV acabou hoje, pessoal. Vamos lá. Capitão América, pule! Tchau, Deadpool! Até a próxima! Ele aparece escondido, se não me engano, em todas as fases do jogo, galera. Quando vocês verem o Deadpool, apontem aí no chat que vocês viram ele, beleza? Tá, a gente vai ter que usar o nosso escudo do Capitão América logo ali na frente depois que eu parar de pegar essas coisas aqui. Para encaixar bem no lugar que a gente está procurando. Tipo ali, ó. Energia separada, Capitão! O vento parou de levar. Agora eu posso passar. Trabalho em equipe, gente. É assim mesmo. Um vingador e um quarteto fantástico, que eu acho que a gente pode chamar de indivíduo fantástico, estão aqui nesse momento. Mais um prédio sem água em Nova York por tempo indeterminado, galera. Isso vai ser tenso. Vai, seu fantástico. Excelente plano, inclusive, Capitão América. Tá de parabéns. Uou! Fala aí, cabelo de tijolinho. Au! 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 Tô sendo esbofeteado aqui, ô, seu fantástico. Você poderia, por favor, tomar uma providência? Tá bom. Para de esbofetear, meu amigo. A galera no chat mandando, vote JJJ! Será que ele seria um bom prefeito para a cidade de Nova York, galera? Acaba com esses robôs. Usando o poder da elasticidade. Vamos, Capitão. Temos que resolver isso o mais rápido possível. Ah! Feitou na farofa, né, safadinha? Eu não acho que você vai me seguir por aqui, heróis. Eu vou seguir você até onde você for, vilão do cabelinho de cuia. Vamos lá, vamos lá. Fecha esse negócio aqui. Ai, ó. Podemos fechar essa parada de planta aqui para pegar mais minikit na fase. Não é o momento agora. Posso socar aquilo ali? Não, mas talvez joga meu escudo, ó. Lá vamos nós! De novo! Só tomar uma aguinha, porque minha voz está falhando. Eu estou jogando o Lego Marvel tomando água na minha garrafinha do Batman, gente. Olha aqui, ó. Estou fazendo crossover de mundos. Vamos que vamos! Aliás, vocês sabiam que já teve, né, nos anos 90, uma história de Marvel vs. DC para comemorar e tal, eles se uniram. E a votação... Era assim, eles votaram algumas das batalhas que poderiam acontecer. Metade os roteiristas definiram para a história quem que ia ganhar. E a outra metade a galera votou via carta, né? Então naquela época os caras mandavam a carta lá. Eu acho que quem tem que ganhar a batalha Capitão América contra, sei lá, Batman é o Batman. E aí o pessoal compilava os votos na mão e fizeram essa história. Procurem depois, é bem interessante. Vamos lá! Toma isso, escudo. É hora de eu pegar essas pecinhas aqui, porque as pecinhas são mais importantes do que os vilões. E passar adiante. Para onde eu vou? Eu não sei. Temos que subir por ali. Temos que dar um jeito de subir até aqui, Capitão. Você consegue bater aqui? Excelente trabalho, meu querido. A gente pode passar por aqui também? Não, com Capitão América não dá. Precisamos do Homem Elástico. Mas eu posso botar o meu escudo para cá. E mostrar a minha habilidade de acrobata. Eu não sou um Homem-Aranha, mas dá para o gasto. Temos que resolver agora uma treta para o Senhor Elástico passar. Ou não? Aqui, tem mais um negocinho aqui. Não sei se vale a pena a gente procurar todos, até porque eu acho que a gente já deixou para trás alguns deles. Mas vamos apertando o que for aparecendo neste lado. Cadê o... Reed Richard, você demorou. Vou pegar mais PC aqui. E talvez passar pelo elevador e eu não consigo passar, Capitão. Precisamos de você. Muito bem. Foi? Ah! O elevador funcionou a base de escudo de Capitão América. Seu Fantástico. Precisamos da sua ajuda. Agora sim. Consegui chegar. Muito bem. E aí eu vou planar para o outro lado. Opa! Olha aqui mais um desses ficando para trás. Vou planar para o outro lado agora. Cuidado, Dr. Richard. É um longo caminho abaixo. Relaxa, Capitão América. Eu sou o Dr. Richard. Reed Richard. No Quarteto Fantástico. Ah! Tá aí! Fazendo cosplay na parada do carinho diário. Relaxa. Vai tomar a bordoada agora que nunca mais vai esquecer. Aí, ó. Soco elástico. Vai embora. Muito obrigado. Relaxa, Capitão América. Eu sou um dos homens mais inteligentes do universo Marvel. Vou dar um jeito. Quebra esses trocinhos tudo aqui. É muita coisa acontecendo na tela ao mesmo tempo, gente. O que? O que você está fazendo? Não! Chora! Parece que o inseto foi atingido. Ah! Trocadilha aí de web. Que significa internet, mas também significa teia. Ele falou que entende que é diversão e trabalho. Você é um verdadeiro médico, certo? Porque eu tenho uma doença. Ele está aqui. Ele está aqui. Ele está aqui. Oh! Se eu estiver lá, uau! O seu plano de saúde não cobre visitas de oficina. Nossa! O que você estava querendo votar no JJJ aí, ó? Parker! Parker! Eu preciso de um pouco de informação para o site web. Como difícil é que isso vai ser? Eu quero dizer, esta vez a notícia está chegando para nós. Você poderia gravar com o seu smartphone, JJ. Se você puder descobrir como se apoiar. Toma, JJ. O Octopus passando o trabalho para o Homem-Aranha invadir a gameplay dos outros de novo. Ei, pessoal. Você nunca vai me apoiar. Você está gastando seu tempo. Pode correr, pode correr. Você não conseguirá fugir no final das contas. A gente vai te pegar porque somos super-heróis. Olha aí, ó. Mais uma referência ao Homem-Aranha. Tem um quadro maravilhoso dele ali. Boa coisa que você está perto do lado, Spider-Man. O Doc Ock está gastando alguns materiais importantes. É, ele é realmente gravado assim. Sempre está tendo suas mãos em coisas. Vamos lá, Spider! Isso! Já se é para ter na galera. E vamos usar a nossa equipe de habilidade. Descala! Joga a ter, joga a ter. Joga até essa. Por isso que ele não é páreo para o Homem-Aranha. Sobe, gente. Você não, aranha. Falsificada. Quebrei tudo aqui para pegar PC, galera. Mas vamos ter que ir para onde agora? Tem que passar pela portinha. Deu nada de carro, ó. Como é que eu passo por aqui? Não tem jeito. Tem que abrir essa parada aqui, ó. Reed Richards, prepare-se para ver o meu intelecto superior. Eu aperto um botão. Não! Estava aqui fazendo um discurso. Tá bom, vai lá, Reed Richards. Só você pode apertar o botão. O que é, de certa forma, uma falha do jogo, né? Porque o Parker é inteligente para caramba, cara. Mas eu acho que eles botaram isso porque senão o Homem-Aranha ia fazer todas as coisas da fase. Mela limpada da área. Em algum momento aqui tem uma estátua brilhosa do Capitão América. As pessoas amam ele, ó. Tem outra ali, ó. Do Thor. Ah, parece que são os Vingadores. Não! Você quebrou um quadro maravilhosamente bonito, Reed. Por quê? Por quê? Tá bom, eu termino de quebrar ele. Já está estragado mesmo. Ah, que apareceu aí, ó. Cabeça de cuia. Oh! Que isso, bicho? O que está acontecendo aqui? Estamos em Times Square. Um dos lugares mais famosos de Nova York. Ha, ha, ha! A vitória está agora dentro do meu alcance. É hora de entrar na espada. Oh! Tanta crueldade! Você não pode me colar em uma toalha de papel e me pôr fora da janela? Não! O que aconteceu? Octobox! Ele parece muito nervoso. Algum advogado? Não olhe para mim. Você é o Dr. Octobox. Nós somos o especialista em Dr. Octopus. O 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 Dr. Octopus. Vamos atacar enquanto possamos. Olha lá. Prendeu o tentáculo, gente. Bate nele. Vai, acerta! Ae, perdeu um dos tentáculos. Então basicamente essa é a ideia, galera. Esperar ele fazer besteira para a gente poder depois atacá-lo enquanto der. Porque os tentáculos dele são super fortes, mas o corpo no meio é humano, né? Prende aí o bracinho. Prende! Por que não? Vou passar por ali primeiro. Au! Prendeu. Vai, aranha! Opa! Quero ver recuperar dessa, jovem. Isso! É, Times Square vai demorar um pouquinho para arrumar, gente. Vou passar por cima aqui assim, ó. Fracassamos. Eu ia passar com o Teia. Tem muita coisa ali, né? Um negócio de prata para a gente poder quebrar. Tem... Os hidrantes de ouro. Tem uns carros destruídos ali, enfim. Bate o pezinho aí, ô doutor. Caraca, ele tá soltando um poder sinistro aqui. Olha lá. Bateu no chão. Bateu no chão, galera. Esse é o nosso momento. Por que não? Eu vejo isso vindo! Outro braço está soltando! Ai, agora ele tem só mais um bracinho. Meu braço! Meu braço mecanico! Você vai morrer por isso! Prende-os! Acho que agora basta bater nele. Ha! Dê-me. O crime nunca paga. Você estaria surpreso. Ele clipe médicos e dentais. Você não pode escapar o longo de um ponto de vista da justiça, Arthur. Para não ficar tão gato, Doc. Eu tenho! Eu tenho! Eu tenho! Eu tenho! Não! Pelo menos um foi capturado Mais um Vai fazer companhia para o Homem-Areia E o Abominável na prisão Abrimos o Dr. Octopus, galera Estamos com 207 mil agora Moedinhas Está começando a ficar bonito Esse negócio Zero minikits Não estamos preocupados com isso, inclusive, né? Pegamos aí nosso segundo Parada Dourada E antes de continuar a história Eu preciso relembrá-los De deixar aquele joinha Não esquece de deixar like Se inscrever no canal também Se inscreve, você que está acompanhando aí com a gente Manda para os amigos, para mais pessoas chegarem Mas vamos que vamos Quem deixar um joinha agora Vai ganhar o escudo do Capitão América Imaginário Para você poder... Peraí, peraí, peraí Vamos falar de novo, hein? Lá vamos nós E... Pá Quem deixar joinha agora Vai ganhar o escudo imaginário do Capitão América Para você se defender Das chineladas voadoras De sua mãe Olha só que proposta maravilhosa Muito bem Vamos voltar aqui E vamos continuar a história Mas antes Deixa eu mandar um salve para a galera que está aqui, ó O Bigodinho Olha que beleza de nome Lucas Super B Alexandre Rangel Matheus TS Cauã Lucas Tiago Freitas William Vera Lúcia Gabriel Castro Bela Capelas Alexandre Eric Gustavo Breno Muniz Deixa eu ver quem mais Quem mais está presente aí Brian Murilo Cristiana Jonas Alexandre Alex Davi Isso aí, galera Obrigado pela presença de todo mundo Vamos continuar a história E daqui a pouco voltamos com mais um momento de mandar salve para as pessoas Ha ha, tá preso Olha os policiais batendo selfie com ele, velho Que coisa horrível Olha quem chegou aí, ó Nós capturamos Doc Ock Mas perdemos o Green Goblin Não se preocupe, nós estamos atrapando ele Target located Ele foi para o Oscorp Oscorp O que o Green Goblin quer dizer Em uma totalmente legítima e totalmente insuspidada Oscorp Como Oscorp Vamos descobrir Isso não será necessário, Sr. Richards Fantástico Dr. Richards Dr. Richards Sir Director Fury Needs você e Cat Back em la lab Precisamos saber mais sobre Especial Bricks E o que eles podem fazer Então vamos tentar descobrir isso Nós temos Porque Com grande poder Vem grande responsabilidade Que é isso, cara? O Homero falou uma frase maravilhosa Você só faz... Não, cara Tem que bater palmas Todo mundo mandando palmas aí no chat Porque com grandes poderes Grandes responsabilidades, galera É, a Thames Square tá meio arregaçadinha Aqui Abrimos a Viúva Negra E o Gavião Arqueiro Ô, jovem Cuidado pra não cair aí Tá O cara tá pulando ali O Gavião consegue? Não 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 queria mesmo Vamos ver pra que lado que a gente vai Segue as pecinhas fantasma Que é lá Que é o sucesso Mas primeiro Mas primeiro vou pegar um monte de pecinhas aqui primeiro Obrigado a todos que estão mandando palmas no chat Homem-Aranha mandou agradecer Mantém pressionado o X para mirar em objetos lego prateados Tampa bomba Há E agora eu posso usar as minhas flechas Pra cá e pra cá E eu posso usar ele pra poder pular também, né? Ou é a Viúva que vai pular? Não, todos dois Vai! Vai, Gavião! Muito bem Vem cá agora Tá muito eletrocutado Ai, Mrs. Square Eu falei que tava eletrocutado, velho Porque ninguém me ouve Vamos lá, cadê a Viúva? Nossa Ela está do outro lado, velho Ela não passou sozinha Vai, Natasha O que você tava fazendo? Ah, que engraçado É porque ela passou na frente do restaurante O cara mandou esse paranauê zoado aí Vamos lá mostrar essa habilidade de Viúva Negra Agilidade, velho Ó, 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 ó Ó Pulando lindamente Chora, Capitão América Agora o Homem-Aranha deve ter ido, sei lá, lavar roupa, né? Foi embora Temos um ponto aqui, ó Outro ponto aqui Não entendi Só tirar energia mesmo, né? Acabou a luz de Times Square Mas os holofotes continuam funcionando Porque eles tem um gerador especial A Viúva não pode interagir com esse negocinho aqui Foi mal Vem cá, Viúva Vamos trocar uma ideia Parece que esse botão escana para os trabalhadores Não deveria ser um problema para você, certo? Hum Eu posso usar o meu dispositivo de camuflagem Para me camuflar E assim Ninguém me vê Nem as câmeras de segurança E eu posso desativá-las E entrar Numa torre Numa torre nada suspeita Como a torre Oscorp Um local onde aparentemente O duende verde veio se esconder Aquele mal trapilho Que a gente também não sabe O que ele tem a ver Com a torre Oscorp Ah, Viúva A Florida Ah Biaré Está aqui de volta, cara Que beleza Ele está fazendo o caminho para todas as gameplays E daí, ele sempre chega depois da fase Não, gavião! O cara soltou até a flozinha ali no momento. Momento de tensão, apertou tudo. Saiu até a flozinha das flechas dele. Galera, tá perguntando sobre Brawl Talk. Aí, velho, já teve vídeo mostrando ele hoje cedo. Se você não recebeu, procura no canal depois. Nossa, velho, a Viúva Negra, ela consegue interagir com isso aqui. O Homem-Aranha, não. Tá certo. Oscarp. Seja bem-vindo, cidadão. Eu não sei o que eu tenho que fazer. Verde, vermelho, azul. Qual que eu não sei se é amarelo? Ih, rapaz, não vi. Verde. Já errei. Ó, vermelho. Amarelo. Ah, eu achei que era verde ali embaixo, velho. Vermelho. Amarelo. Isso aqui eu achei que era verde, ó. A porta está aberta, pessoas. Sejam bem-vindos ao Oscorp. Um lugar super seguro de tecnologia onde todas as pessoas trabalham muito felizes. O Homem-Aranha, precisamos de você, inclusive. Talvez aqui. Talvez aqui. É, se o botão aparecer na minha cabeça, aí apareceu. Desculpa, Oquinho. Ah, não. É o Norman Osborne, né? Desculpa, Norman. Estamos vandalizando aí o seu laboratório. Tá. Olha lá, tem o minikit perdido ali, ó. Prata. Precisamos de você, Gavião Arqueiro. Foi uma aranha. Sai da frente, aranha, que está defendendo esse armário. Ninguém viu o que aconteceu com o Homem-Aranha sem querer nesse momento, gente. Se perguntarem, ele está bem ali, tá bom? Nem foi explodido pelo Gavião Arqueiro, tá? Nossa, o Gavião também não consegue interagir com esse ponto. Natasha. Ó, de novo, hein? Todo mundo se prepara para ver as luzes, para nós sermos ludibriados pelas cores. Amarelo. Vermelho. E agora a gente sabe que é azul. Amarelo. Vermelho. E azul. Olá. Estamos passando para o próximo passo da Oscorp. Pô, se nem o duende... Se nem o duende está preocupado com o seu próprio patrimônio, eu é que não vou ficar preocupado, né, galera? Tem que dar um tapinha nele aí para ele ficar ligado. Joga uma teia nele. Não deu? Ah, meu Deus. Vamos jogar uma flecha nele, então. Oh, Deadpool! Vamos te ver, meu querido. Quem viu o Deadpool ali, comenta eu aí no chat. Só para vir. Quem não viu, comenta... Que Deadpool? Vocês estão doidos? Suba uma escada. Humanos. Precisamos do gavião. Ica, bum! Ica, bum! Ah, galera, estão vendo o Deadpool aí. Maravilha. Show de bola. Ele estava no elevador quando explodiram o elevador. Saiu andando loucamente. Vamos lá, porque precisamos do Homem-Aranha nesse momento. E como... Oh, os cientistas estão lutando com a gente, cara. Como assim, velho? Por que um bando de cientistas está querendo acabar com os super-heróis? Tá bom, volta para suas pokebolas, gente. Vamos lá. Já que a gente já fez as duas fases, eu preciso... Olha aí, ó. Dá para controlar a mente daquele cara ali, pegar um minikit ou alguma parada assim. Já que a gente fez no primeiro e na segunda fase, eu preciso agora. Eu não vou botar o Homem-Aranha, cara. Porque vai ser roubada a disputa. Então, quem vocês preferem? Viúva ou gavião? Comente aí no chat qual dos dois. Entre esses dois, vocês acham mais da hora. Enquanto isso, eu vou explodir essa parada aqui. Ha-ha! Relaxa que eu sou invisível. Ninguém está me vendo. Rapaz, essa está disputada, hein? Tem uma galera votando na viúva. Tem uma galera votando no gavião. Mas parece que a viúva está ganhando. Que da hora. Ó, time viúva negra. Ah, aí sim. Olha quem está ali, ó. Eu estou desculpa, mas vocês três não parecem ter o próprio visitante. Não. Não! Eu vou estar em meu caminho, claro. Ele saiu meio triste. Ah, está ali! Ah, que bom! Vamos ser amassados, gente! Pula aí, aranha. O resto que se vire para se salvar. Vai, pula! Porque eu não estou conseguindo pular. Pula! Ah, tem que montar isso aqui primeiro. Vai fechar! Socorro! Vamos, gente! Escala! Isso! Vocês que lutem! Ah, meu Deus! Vai! Uh! Passamos! Deu bom! Excelente, galera! Venom! O jogo já começa sendo meio que os Avengers estão lidando com os heróis, os inimigos do aranha todos, né? Porque eles são de fato os mais populares do universo da Marvel. Toma isso! Toma isso! Toma isso! Cuidado com esses simbiontes aqui, galera. Olha, tem uma gosma de Venom aqui. Que não vai deixar a gente passar. Talvez do lado de cá. Ah, tem uma parada de areia ali. Que a gente também não tem acesso nesse momento. Mas a gente tem acesso a essa quebrada aqui, ó. Assim que eu consegui acertar. Yes! Parece que o time Viúva Negra venceu a luta dos populares desta fase aqui, galera. E de vilão? Qual dos três vilões vocês mais gostam? Doutor Octopus! Venom! Old Way de Verde! Valendo! Essa eu quero ver. Essa eu acho que eu sei quem vai vencer. Mas podemos ser surpreendidos, hein? Olha lá. O pessoal já está digitando Venom loucamente. O time Venom é forte aqui, cara. Venom é da hora pra caramba. Mas o Duende também é da hora. Quebra isso! Meu Deus, meus poderes não permitem que eu quebre essa parada. Talvez eu tenha que pular aqui. E depois pular ali. Oh, ótimo. Parece apenas como um Symbio Gu. É, o Venom não deu pressão. Tem algumas pessoas votando no Duende Verde. Outras pessoas votando no Octopus. Também conhecido como Oquinho. Mas o Venom é a maioria esmagadora da galera que ama o Venom. Vocês estão vendo isso? Ah, você é muito engraçado. Desculpa, gente. Ai! A Gosma me pegou! Talvez a gente tenha que atirar ali. Para nada acontecer. Talvez a gente tenha que atirar. E aqui? Aqui a gente usa o Venom, né? Quando a gente vier com o Venom aqui. Na fase, olha lá. A gente usa ele. Subir um pouquinho pra cá, né? Precisa da viúva. Não dá pra usar o macetinho do aranha. Precisa de outro pra quebrar aqui a parada. Então vamos ter que dar um jeito. Ah, a galera sobe também, velho. Vem, viúva. Não precisa do aranha puxar vocês pra cima. Estou chegando, time. Vamos lá. O que é aquilo ali? Precisa do gavião. O gavião que você está fazendo aí embaixo, cara. Já era pra você estar aqui em cima. Mostrando sua habilidade com as suas três flechas que você tem pra tampar. os inimigos e depois falar. Pô, galera. Dei meu máximo aí. Eu estou indo embora pra casa. Agora eu deixo com vocês aí pra finalizar a luta. O negócio ele fez com o Vingadores 1 no filme. Ele foi lá, deu cinco flechadinhas. Ele falou. É, não. Acabei aqui. Meu trabalho aqui está pronto. Podem continuar lutando contra ETs. Vamos lá, gavião. Mais um salto. Mais um salto. Ah, não preciso de você, cara. É a viúva que a gente vai precisar. Vai, viúva. Mais um. Mais um. Mais um. Você está me vendo, câmera? E agora, câmera? Ha, 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 ha. Homem-Aranha é mostrando tanto seu potencial ali, né? Falando, gente, dá like. Gente, dá like. Gente, dá like. Gente, dá like. Olha lá. Gente, dá like. Gente, dá like. Gente, dá like. Uma bela subida de escadas até o futuro. Aê. Isso aqui é para o ponto de salvar o jogo, né? Vamos dar uma salvadinha de leve, né, gente? Até porque nunca se sabe. Se a energia acabar, a gente continua daqui. Opa. Olha ele aí, ó. Calma, Venom. Vamos achar os geradores aqui, galera. Onde eles estão? Eu já estou vendo... Ah, gosminha, gosminha, gosminha. Tem que ter cuidado com a gosminha do Venom, porque ela prende a gente. Vamos começar então, né? Talvez atirando nas coisas aqui primeiramente, para poder saber. Talvez entrando aqui também. Não dá para entrar nessa porta. Vamos ter que verificar se esse lado aqui também dá para passar. Dá para quebrar as paradas para ele. E as peças estão flutuando. Talvez a gente consiga usá-las para montar alguma parada, hein? Ou não. Vamos ver. Homem-Araia! Precisamos de você aqui, amigo. Ah! Ah lá, o negócio fez um monte de peça em aparecer. E com isso a gente pode pular. Vamos, Vilva. É você. Peta isso aí. Temos que resolver esse puzzle aqui rapidamente, pessoal. Para cá. Para cá. Para cá. Para cá. E para cá. Power restored to... Power restored to... Caution advised. Restore the what? Ah, nunca é bom quando a parte importante é cobrada por static. Abriu a primeira portinha, galera. E a segunda portinha também. Ai, meu Deus. Esqueci que tinha uma gosba do Venom aqui. Vim, vim pelas moedinhas. Ai, meu Deus. Estou grudado de novo. Porque... Saí, já grudou. Minha areia também está grudada ali, ó. É um hobby na família. Para entrar para os Vingadores, você tem que mergulhar numa piscina de gosba do Venom. Ah! Ó. O cara já veio bater no aranha direto. Eu sinto que isso era pessoal, hein. Aqui, por exemplo, a gente pode usar... O personagem aqui usa... Gelo, né? Para poder... Congelar aquela água ali e pegar mais coisas. Ai! Ninguém eletrocuta o Homem-Aranha e sai vivo. O Electro sabe muito bem disso. Ah! Caramba, tem muitos, 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 muitos inimigos. Vamos bater todos eles com nossas teias de aranha. Isso, faz o combo total, aranha. Muito bom. Belo trabalho, inclusive. Vamos para o outro buraco ali. Para ver se eu tenho que quebrar alguma coisa. Au! Tem um negócio de ouro ali, ó. Soca ele, aranha. Beleza. Tem um negócio aqui também para poder entrar ou pisar. Não sei, porque eu estou apanhando muito. Calma, vamos ter que lidar com esses caras primeiro, galera. Tem muita gosma aqui também, né? Pisa aí, aranha. Vai! Tem que pisar um de um lado e outro do outro, então. Beleza. Gente, gente, eu piso aqui. Vocês pisam do outro lado, tá bom? Pode deixar. Eu vou usar o meu poder de gavião pesado para encher esse lado aqui também. Boa, 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 galera. Boa. Vai, gavião. Muito bem, muito bem, muito bem. Passa correndo, passa correndo. Vamos quebrar essa caixinha aqui que ela está pedindo para ser quebrada. Ela está falando, me quebre, me quebre. E agora tem que montar, né? Vá ali. Quebra aqui também. Nada de Oscorp. Agora com esse monte de peça Lego, eu posso fazer a nossa passagem, gente. Eu não sei o que eu estou botando, mas é algo incrível. Olha! Uma caixa. Ah! Isso aqui é referência ao Venom, cara. O Aranha sabe como destruí-los, né? O Venom é fraco contra a vibração sonora. Enquanto que o Carnificina é fraco contra... Fogo! É, pois é. Vamos lá. É hora de passarmos. Ah, o Stanley está pedindo ajuda aí, ó. Passou meio abruptamente, olha lá. Ele tadinho, está aqui, ó. Vamos lá! Vamos lá! Tinha esquecido desse detalhe. Eu acho que esse é o único jump scare do jogo, né? Eu acho que é o único jump scare dos Lego tudo. Por que, Venom? Quem tomou susto? Comente eu. Quem não se assustou? Fala... Dessa vez não. Vamos lá. Caramba! Meu coração está popitando aqui, velho. Vamos lá! Destrói isso daqui. Destrói isso daqui também. Excelente! A má galera tomando susto. Muito bom! Mas estamos bem, gente. Estamos bem. Relaxa. Olha lá, o fogo conseguiu limpar ele também, ó. E o sistema de água apagou o fogo, então perfeito. Pega as peças e tudo e vamos. Ha! Ha! Nós estamos totalmente legítimosos. E uma torre de oficina insuspíciosa. Essa torre de oficina... Esse lugar é surpreendamente desgustante. Você disse isso. Totalmente não suspeita. Eu acho que é tudo? Uh... Não. Eu vejo ele! Eu gosto muito dessa voz, velho. Venom, os garotos. É, o aranha está servindo para apresentar a galera também, né? Ha! Nós somos... Spider-Man! Eu gosto que ele fala em nós, né? Ele fala no plural. Nós estamos nos divertindo. Aí, ó. Mais uma vez, a referência contra o simbiote do Venom. Aê! Fala aí, Edbrock! Bate nele, bate nele, bate nele! Não! Acertou ele! Ah, meu Deus! Venom! Vocês estão vendo o Venom, galera? Porque eu não estou vendo nada. Relaxa, Venom. Olha o que eu faço agora, ó. E o Osborne estava pesquisando os simbiontes, velho. Olha lá, ele é um alvo fácil nesse momento. Vai! Fogo nele! Queima! Eita! E aí, Edbrock? Ah, quebra ele, quebra ele! Isso! Você não está deixando aqui uma mentira! Olha o meu sentido de aranha! Onde está ele? O que é isso? Ah! Segura essa aí, Venom! Gavião! Use sua flecha! Não adianta nada. Então constrói isso daqui. Gavião arqueiro, também conhecido como mestre construtor. Ai, ai, ai! O cara está agressivo ali, gente. Sai daqui! Sai daqui! Dom! Toma, Venom! Derrotado pelo gavião arqueiro, que vergonha! Ó, o cara tem um planador e saiu de helicóptero. É muito difícil. Se inscreve no canal, ativa o sino da notificação e deixa seu like. Tem mais de 1.200 vídeos de LEGO por aqui. E eu vou mandar um salve para o Miguel Ribeiro, para o Rubens Butinon, para Now Games, Sérgio Ferreira, Miguel Ribeiro de novo, Davi e Ice Rock, João Garoni, Daniel Tênis, Daniel Viana, Golden Star, Regina Poguceno, Alberto, Luiz, Pedro. Deixa eu ver agora. Agora foi um monte de gente, né? Deixaram o like aí? Todo mundo já clicou no like? Porque quem clicar no like, além do escudo imaginário do Capitão América, vai ganhar também meia flecha imaginária do Gavião Arqueiro. Ó, isso aí não pode ser negado, hein, cara? Não dá para negar um presente imaginário maravilhoso desse. Obrigado, Carlos Game, por se transformar em membro do canal. Que maravilha. João Marcelo, salve, salve para o Danilo, para o Pedro, para o Juliana, para o Marcos, para o Ghost, para o Joaquim, para o Gamer On. Deixa eu ver quem mais. Thaís, João Marcelo, Arthur Gomes, Lucas, Juan, Gabriel e uma galera toda aqui. Daqui a pouco voltamos com o momento de mandar salve. Vamos continuar a história porque o mundo não vai se salvar sozinho. Dizem-me que você tem o Brito. Desculpe, senhor. O Green Goblin se deram. Ah, Colson. Eu sei, senhor. Saia-se no Oscorp. Dizem-me que você encontrou algo. Bem, além de ir por cerca de 100 keyboardistas para o Hulk... Eu passei algumas das minhas de dados de espaço sobre aquele Silver Surfer que encontramos. Ele estava mal com o Cosmic Power. Eu estava medo disso. Você quebrou mais o computador, Hulk? Depois trouxe um cafezinho para me agradar. Está válido. Está válido. Temos aí a Balsa, também conhecida como a Prisão de Super-Seres, que fica por volta aí perto de Nova York, onde eles costumam guardar os inimigos do Aranha para eles escaparem depois e arrumar a confusão. Estamos com o homem de ferro e estamos com o menino incrível Hulk, que quebrou um pouco dos computadores da Torre dos Avengers. Começamos dançando e vamos aqui dar mais um gostinho do mundo aberto, né? Podemos sair voando, passar por Chinatown. Só um gostinho. Só um gostinho do que a gente vai experimentar depois que passaram as fases e zerarmos. Estamos voando mesmo. Olha os bairros se abrindo pela primeira vez. Ainda tem que ir para lá, né? Calma. Acompanha, Hulk! Já estamos próximos da Balsa. Estamos em Leicester, Harlem. Paraímos, para a Balsa, a gente vai ter que pegar... É uma Balsa. Vamos lá. Que isso, Hulk? Pronto. O barco já está mais ou menos arrumado. Olha o capitão ali, ó. Chegou atrasado para nos levar para a Balsa. Olha lá, hein, capitão! Peraí. Já voto. Eu sou o Tony Stark, eu tenho muito dinheiro, mas não significa que eu posso ficar deixando pecinhas douradas para trás. Não é mesmo, gente? Ó, conversa com ele aí, então. É, gente, não é especial, né, gente? A gente é os Avengers, mas a gente também, como todo ser humano normal, precisa de pegar um bilhete e, inclusive, precisamos entrar na fila da Balsa. Por sorte, essa Balsa aqui leva para a Riker Island, onde fica a prisão. Então, as pessoas normalmente não estão muito afim de pegar essa Balsa. Então, a gente vai ser os primeiros da fila. Peguei o meu bilhete, Hulk. Peguei o seu também, tá? Vamos entregar. E vamos embora. Boa. Tudo que eu quis. Partiu Hulk. Já? Eu tô tenso aqui pelo Hulk, que precisa de banheiro, velho. Hulk precisa de banheiro. Ah, lá. Chegamos na prisão, né? Faz seu xixi aí, Hulk. Vamos dar um tempinho aí pra você. Enquanto isso, eu vou mandar um oi pra todo mundo que tá assistindo a gente. Oi, gente. O Hulk tá indisponível agora. Ele foi fazer xixi. Volta, Hulk. Já deu. Pronto. Esvaziou a barriga. Excelente, então. Podemos continuar com a nossa missão. Prioridades primeiro, galera. Minha tampa está aqui. Quebra só tá parada. A gente vai entrar. Talvez pela parte de trás. Quebrando, inclusive, o sistema de segurança da prisão, né? Que maravilha. Os piores dos piores, galera. Só os caras sinistros. Só os caras brutamantes. Só os caras cabulosos. Até chovendo aí, ó. Minhas sensores estão detectando movimento no outro lado desta piscina. Deixe-me de mim, pup. Hulk, smash, ugly ciburros! Hulk, despe. Você deveria saber por agora que ele é um dos bons caras. Mesmo se ele não semeja como um. Dentes de sabre. Eles têm dentes. Mas não são de sabre. Mística. Soldado da prisão sendo carregado. O bom é que o Hulk dá um soquinho aleatório que ele jura que é sem querer. Ah, que bom que os caras estão lacrando a prisão para dominar a prisão. A habilidade de voar é algo que pode vir aqui. Vamos lá, Tin Man. O set de sabre-to-sabre-to-sabre-to-sabre-to-sabre-to-sabre-to-sabre-to-sabre-to-sabre-to-sabre-to-sabre-to. O Hulk gosta de tomar chuva, não é mesmo? Ah, gás, eu gosto de tomar chuva. Não! Por quê? Relaxa, gente. Eu vou usar esses peixes para construir uma nova ponte. Volta, ponte. Vem, Wolverine. Precisamos do sentido Wolverine aqui também. O Wolverine, como vocês sabem, caras, ele é fedido, baixinho, gosta de falar asdeira. Pode cavar no chão. E também, eu acho muito legal a máscarazinha dele nas costas do personagem. Nesse uniforme, olha lá. Você vira ele de costas e está a máscara dele para trás, assim. Isso é muito da hora. E também ele tem um sentido aguçado no olfato, né? Então ele consegue rastrear as paladas do cheiro. E é isso que eu estou chamando aqui de sentido Wolverine. Ele pode usar as garras dele também para escalar. Assim como o Spider. Porque as garras dele são feitas de... Vibranium! Não! Adamantium! Um dos metais mais sinistros do universo Marvel. Junto com o Vibranium aí, né? São raros, são sinistros. E são... Perigosíssimos. É por isso que ele usa a garrinha dele. Para poder... Bater o concreto e ir subindo. Porque aquilo quebra qualquer coisa. Abrimos aí, então, velho. O elevador para o Hulk. Porque ele esmaga, mas ele não consegue subir por conta própria. Só não dá para dar a volta aqui. Tem que abrir o elevador ainda. Tá. Vamos cá. Só ver. O Hulk vai abrir essa parada? Não! Agora a gente vai ter que, talvez, voltar lá embaixo. Olha, ele faz a posição do super-herói, cara. Aí sim, hein? Ah, o Hulk pode quebrar aqui, ó. E aí, sai picando a galera aqui. Beleza, sobe, Hulk. Muito bem, estamos aqui em cima. O Hulk, não tem luz, brilhante. Não. Não! Ativou o sistema de segurança da balsa. Tá bom Ó, o prisioneiro Tá controlando o helicóptero, cara Chuta esse cara lá pra cima Meu Deus, o alarme tá batendo firme, velho Muito bem, então Vai, homem de ferro Você consegue, cara Quebramos o primeiro negócio que tá nos atacando Vai, homem de ferro O segundo agora, não sei se vai dar Não, tem que ter distância aqui, calma Aí Agora o terceiro, galera Tá do lado de lá Aí, você vai lutar pro outro cara lá Por que eu termino isso aqui Sai daqui, para de me atrapalhar Inclusive, droga pra coração Por favor, obrigado Não O Hulk bateu no laser e virou o Bruce Banner, velho Sai, Hulk Isso aqui é um trabalho pra acertar Meu Deus Sai todo mundo à frente Vou ter que acertar a parada ali, ó Aê Uh Pra cá agora Não alcanço Talvez aqui, hein Não Eu posso voar, inclusive, né Que coisa, menino E agora? O Wolverine tá super ansioso pra passar pra lá, né Oh, o que você tá fazendo aqui, Hulk? Meu Deus Era pra ele tá aqui em cima já, cara Mas tá bom Posso que foi fazer mais xixi Toma isso, mano E o Wolverine, cara Ele tem fator de cura também, né Ele vai se curando Cês tão vendo o coraçãozinho dele Ele vai se curando À medida que você vai tomando dano Ele vai se curando E o Wolverine também, se não me engano, não morre Ele, quando ele chega no Life Zero Ele vira um esqueletinho Não Eu não tenho inteligência suficiente Para poder apertar aquele botão Ah, voar, mantenha pressionado Ah, ah, tem um Tira 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 É tira Hulk calmamente fazendo Moonwalking nesse momento Então é essa, dente de sabre Muito bem Estamos dentro, gente Invadimos a balsa Para salvar a balsa Bom trabalho, homem de ferro Hulk Esmaga Bom trabalho, Hulk Ótimo trabalho, Wolverine Ninguém quer saber de você, cara Vamos embora da fase, inclusive Aê Wolverine voltou 15 anos para trás Confusão na prisão Olha quem está aí, ó Chicote Um dos heróis com o nome mais feio da história, né Chicote Chegamos Parece que a partida está em full swing É isso o líder? Líder O cara que tem Ele precisa de duas cabeças de Lego Porque uma só não é suficiente Hulk Esmagado o cabeção Agora Eu estou finalmente Free De destruir você Líder é animal Hulk Esmagado o big head Hulk Esmagado o cabeção Vem Hulk Esmaga ele Com o Hulk Aperta A e X Para fazer um Hulk esmaga Será que eu posso esmagar aqui? Não Não posso Ah lá Ele tem meio que poderes de magnetismo Bofetada Sônica Não Vamos ter que quebrar a parada aqui, então, galera Homem de ferro Precisamos de você Como é que a gente vai quebrar aqui, líder? Está tenso a parada, hein, velho Sai Deixa eu pensar Quebra isso Quebra isso Quebra isso Toma essa, líder Ah, ele está dominando minha cabeça, Hulk Relaxa Relaxa Depois que eu terminar de bater nesse cara aqui Eu mato ele Caramba, aqui tem muita coisa para fazer, galera Toca para o Wolverine, inclusive, ó Sentido Wolverinístico Você sabe que o Wolverine tem super força, né, velho A gente sempre fala isso porque a galera acha que não Mas Se ele não tivesse super força Ele não ia conseguir aguentar o escudo de adamantio dele No corpo dele Então ele tem, de certa forma Uma força Sobre-humana aí Para poder você pegar a sua garra e bater no concreto Ele passar Não é qualquer um Então ele tem que ter uma certa força Para poder ficar na parada Ele é fortinho, velho Menino Wolverine Chicote Ah, quem está ali, ó Abominável, velho Que saudades Relaxa Relaxa Já vou logo nessa parte aqui, ó Quebrar esses negócios Ó, ó, ó É, foi fatiado Precisamos de você Homem de lata Pode fazer barulho não, velho Senão abominável acorda E a nossa situação É que vai se transformar Em uma situação abominável A tela foi indo Ah, a bolinha ali, ó Segura essa, chicote Eu gosto muito do cartaz Que ele tem na cela dele, né Com o Xzinho no Hulk ali Quem viu? Ah lá, lá no cantinho Tem a foto do Hulk Tem um X Muito bom, velho Muito bom, velho Quem poderia imaginar, não é mesmo? Ah, gente Wolverine Ah, seu dispor Ótimo, trouxemos o Wolverine Ó, pra que você está fazendo isso Homem de ferro? É hobby, né? Não, Wolverine Meu filho Era pra você ter ficado lá, cara Eu posso vir voando, inclusive Aê, valeu, Wolverine Falta só o chicote agora, né? O Wolverine Também tem uma interação Única Construída pra ele Chegamos, galera Homem de ferro Eu te ensino o Homem de ferro Precisamos de você ali O cara está usando uma marretada Pra poder bater na parada, velho Aí sim Hum, onde está o Homem de... O Dente de Sabre? Não é aqui Hum Será que ele está neste outro ponto aqui? Ah, Deadpool Boa participação dessa fase, hein O que você está fazendo na balsa, cara? Eu vou fazer Eu vou tomar um lanchinho Ah, Stanley E agora Só sobrou o Dente de Sabre Espera um minuto Get out of here! Ah! Agora nós sabemos qual flore é a zona Jarvis, você pode hackar os controles de elevador? Nós precisamos chegar lá agora Sim, senhor Conhecendo os controles de elevador Sim, senhor Sim, senhor Tinha com três caras super aleatórios ali, né? Uh, canificina Caveira vermelha Rhino Stanley Magneto Super vilãs em todo lugar Super vilãs, encontram o meu super suit Sim, aquele suit Precisa de um pouco de taler Ah, o Magneto sozinho derrota os dois ali Hum 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 É eu ou É eu ou Ele só ficou Drafty aqui É, o Homem de Ferro ficou inútil contra o Magneto nessa vez Wolverine continua Uma batalha intensa Chuta esse cara pra fora ali Porque ele não merece participar dessa batalha intensa Nem vocês, prisioneiros carecas Tchau, vai embora Acho que tem que esperar algum tipo de interação aqui também, galera Chuta esse cara ali Isso Bem na cara do Magneto Bater o dente Sabe o que acontece Acertou certinho, hein, Hulk Parece que temos que botar algo pesado no Sabertooth para eles Não dá pra montar, eu tenho que montar antes Não posso tampar só uma peça, eu tenho que montar um monte de peça Fazer uma grande banheira E jogar no dente de sabre Segura essa, dente de sabre Bom trabalho, Hulk Tá acertando o Wolverine, mas ele tem fator de cura E vocês sabem que o Hulk também tem fator de cura, né, galera Um dos fatores de cura mais sinistros do universo Marvel é o do Hulk Toca pro Wolverine Troca, 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 troca Essa estratégia não vai funcionar Agora a gente vai jogar neles um sofá Aê Só mais três, eu acho Eu gosto do ataque de cima dele ali, ó De novo, batendo todo mundo, ó Pá Uh Só os combos subindo Foi mal, Wolverine Vai, 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 dente de sabre Não temos o dia todo pra ficar aqui atrás de você Agora, se uma banheira não funcionou Se um sofá não funcionou Que tal um sofá e uma banheira Segura essa, ó Dente de sabre E essa aqui agora, ó Não, Hulk, você destruiu o sofá que eu gastei 30 anos pra construir, cara Volta, sofá Agora acabou, não tem como matar o chefão Voltou o sofá Yes, toma isso, dente de sabre Eita Solta sua garra aí também Faz cara de bicho Come on, you big green gorilla Nossa Eu não entendo porque os caras tem que sair de helicóptero, velho Ah, mystique Dente de sabre, piloto de helicóptero Nada pode nos impedir agora Não pode ver Exceto essa luz aí Já acabou de acabar Escolhendo essas luzes no espaço de abominamento Poder nos dar a mão de cima Tá, só quebrar as paradas tudo aqui Pra gente começar a nossa escalada Começando por ali Sai, Wolverine Você que é pequenininho Ah, meu Deus O bicho tá tenebroso aqui Calma, corre, 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 corre Cavuca, Wolverine Isso Quem diria que teria uma escada escondida nos escombros aqui, não é mesmo? Vai, Wolverine Obestinado Excel Vai, Wolverine Seu trabalho aqui É acessar essa luz Primeiro Através disso daqui Pisa aí Não Aê Não Ah lá, ele pega o Tedzinho dele De novo Tá, eu queria trocar, mas não rolou, né? Vamos de novo Ah, tem que esperar um pouquinho Vamos, Hulk Vamos, Hulk Isso, rapaz Ó, ó, ó Você consegue, cara Isso, nossa Afundou a cabeça dele, velho Uh Ó, o Dente de sabre avacalhando O Wolverine O Wolverine Esperou a explosão acontecer Pra ele pular com a explosão de fundo E cair numa pose de super-herói aqui pra gente Que bom Nossa, o bafo do Abominável é tenso Au Doberine Agora é do lado de cá, cara Ah, o Hulk vai ter que Jogar alguma parada aqui Resta saber o quê Ah, ali, ó A caixinha dele A pedrinha ficou no chão Mas sumiu Ah lá, o Wolverine Quando morre ele vira uma caveirinha, cara E continua lutando, inclusive Ah, posso jogar isso aqui, ó Calma, Hulk vai resolver Eu ia resolver isso aqui, né? Agora eu vou ter que esperar nascer outro Não, Hulk Meu Deus, cara Você errou Nossa Eu vou ter que sair do lugar, inclusive Chegar aqui no meio Pra poder acertar Porque o Hulk parece que tá mal das viras Galera Aqui, vai Meu Deus, Hulk Que fracasso, cara Aqui, ó Vem bem pertinho Mira ali Agora vai Acertou de quarta Isso é importante Ó Quebraram essa parte aqui? Eu que não vou negar entrar aqui, né? Pra poder pegar esses negocinhos Não sei se tem algum minikit perdido nessa área aqui Mas tá bom Vai, Balberini Chega perto da abominável não, cara Esse é o momento que a gente vai gastar Para montar um Negócio Aê, Balberini Aê, muito bom Excelente trabalho Não me atrapalhe Continua lutando aí Muito bem Vamos, Hulk Vamos, Hulk Quem é mais cabeçadura? Coitado, velho Alguém faz alguma coisa com o dente de sabre, gente Ele tá muito empolgado nesse helicóptero ali Agora parece que tem um capanga Dirigindo o helicóptero pra ele Enquanto ele usa a minigun Precisando daquele elevador Vai, Balberini Enquanto isso, o Homem de Ferro tá tomando banho Ó, tem um minikit ali em cima Vocês viram? Não dá pra pegar agora Ah, esse drone aí, velho A gente não desbloqueou outros drones Então, né Como a gente falou Não adianta a gente ficar tentando fazer essas paradas Por mais que algumas deem pra gente fazer na primeira Eu só vou Depois a gente volta Vai, 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 vai Pega o Abominável Mira nele, mira nele Ó o Bruce Banner ali, ó Ninguém viu o que aconteceu com o Hulk agora Tá, galera? Vai É o seu fim, Abominável Que é, inclusive, dois chefões, né, cara? Dessa vez eu espero que você fique preso aqui, tá bom? Isso aí, ó Bom levar soco com a própria mão, né? Resolvemos a situação com o helicóptero também Isso, ajuda a limpar, Hulk Nossa, ele sugou o... O dente de sabre Confusa na prisão Terminado Mais uma vez O jogo liberado Tony Stark com roupas de baixo Foi liberado também E a gente foi para 491.900 moedinhas Vamos ver Obstinado Minikit por ser obstinado Não? Tá Ganhamos então nosso bloquinho dourado Nosso quinto bloquinho dourado, pessoal Antes de continuar a história Esse é o momento que a gente manda salve Pra galera que está nos acompanhando Mas antes de tudo Eu preciso lembrar a vocês de Se inscrever Aqui No nosso canal Se você não é inscrito Clica em inscrever Se o botãozinho vermelho Que fica embaixo Do vídeo Porque a gente faz Dois vídeos por dia De vários jogos Sensacionais, galera Vai desde Lego A Roblox A Minecraft A série do Bob Esponja Brawl Stars Fortnite E tantos e tantos outros A gente apresenta jogos novos pra vocês Tem muita coisa super legal aqui Beleza? Não esquece de deixar o seu like então E se inscrever E agora eu vou mandar um salve pra galera ali O João Nascimento Angélica Gabriel Mateus Nicolai Star Wars Lucas Mister Alguma coisa que foi muito rápido Henrique Regina Alves Joel Ghost Deixa eu ver aqui Quem mais, gente Watson Nick Victor Vinícius Pedro Enzo Caraca, tá muito rápido São muito rápido, velho Deixa eu ver quem mais Giovanni Lucas Irmãos Alguma coisa que também não foi Arthur Bruno Luan Thaís Giovanni Muito bem Já, já A gente volta com mais Salves Deixa seu joinha E chama os amigos Porque A gente tá entrando na terceira hora De Lego Marvel Super Heroes Até Zerar Lembrando que a gente vai até Meio dia Vamos parar no meio dia Pra todo mundo poder tomar uma aguinha Descansar, comer E voltamos às 14 horas Pra continuar Se você tá vendo no futuro Já saiu Então continua vendo Vamos continuar a história aqui então E bora lá Ô, Quinjet Ah, capitão Tchau Tchau Hulk Vai arrumar suas calças Se volta depois Volta depois Tá bom Voltamos Cueca Cueca Man Está na área Galera Vamos então Voltar pra Torre Stark Pra vestir Uma roupa Preciso voltar Inclusive Para a Balsa Ô Capitão Leve a gente Para a balsa Por favor Espero que você esteja Levando O ponto certo Capitão Como é bom Tomar Um arzinho Nas pernas Nessa manhã Com o solzinho Deve estar fazendo um frio danado No Hudson River O Rio Hudson Mas tá bom Tamo indo aí Manda salve É meu aniversário Feliz aniversário Duny e Daniel Vamos lá Vamos lá Correndo loucamente E seguindo o fantasma Do agente Coulson Ó, tem um busão ali Dá pra pegar o busão Pra ir pra Torre dos Avengers Ô moça Eu preciso desse carro Assunto de super-herói de cuecas Até breve Muito obrigado Por contribuir com os Vingadores Qualquer coisa Manda a conta Lá para os Vingadores Muito obrigado Muito obrigado E a gente tá abrindo O mundo O mundo aberto Né, velho Enquanto vai atrás Em busca Das Quastes Eita Toda está que não sabe dirigir Calma, desculpa Foi mal Aquela pessoa que foi atingida ali Tá bem Desculpa moça Por transformar o seu carro Em um táxi convencível Espero que o Capitão América Esteja vindo De alguma forma Né Sei lá Pedir um táxi Nós estamos chegando Vocês veem que a Torre dos Vingadores A Torre Stark Fica perto de Chinatown Olha lá Stark Relaxa que ele botou ali Um dispositivo Para botar o escudo Do Capitão América Encaixadinho Tony Você consegue, Tony Primeiramente Eu preciso desviar Esse raio Para cá Segundamente Eu preciso desviar Esse raio Para cá Terceiramente Eu preciso desviar Esse raio Para cá Fala pra gente Mareia Hill Stark Tower Dominates A manhattan Skyline As either A highly advanced Technological research facility Or a giant monument To its owner Ego Depends Who you are Você já Se esticaram Hoje Epa Caraca Debrou os mísseis Assim com aquele Olha lá E aí os caras caíram E o Tony Stark Entrou Lembrando que o Tony Stark Agora está De cueca Então ele não pode Fazer muita coisa Hackeou O sistema todo Do Stark Inclusive As armaduras Galera Isso não pode Ser bom Vou tentar Quebrar isso aqui Para ver se com alguma Pecinha A gente consegue Fazer alguma parada Aqui Ou dar acesso Ao Tony Stark A alguma parada Porque basicamente Ele é inútil Enquanto a gente Não conseguir uma armadura Para ele Ele só tem o cérebro dele Que já é uma grande coisa Né Toma Acabei de construir Um computador Super Para você Tony Stark Tira essa segurança Tira essa segurança Tira essa segurança Ih rapaz Melhor do que nada Relaxa Pã 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 Vai homem de ferro Ah Passei na tranquila Aí Agora talvez Nem tanto Porque tem um laser Tentando me matar Calma laser Esse é o meu momento Como você se sente Sendo atingido Por você mesmo Laser Galera Nesse momento Eu preciso perguntar A você Quem está assistindo Desde o começo Manda eu Aí embaixo E quem vai até o final Manda eu Aí embaixo também Quero só ver Uma chuva de eu Abriu Ah Agora que eu vi Que eu estou com Um drone Stark Passa 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 Oh Oh Encaixa o drone Stark Ali Ah moleque Bom galera Aí mandando eu Maravilha Maravilha Uma chuva maravilhosa De eu Deixa eu pegar Essa armadura Véia aqui Ah Uma das primeiras Armaduras Que fiz Muito melhor Um pouco Deu Fasso Mas Deu 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 Muito Muito Bom Aldrich Kitean Vamos 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 Resolver Esse Pequeno Problema O bom Dessa armadura Aqui É que ela Não Não Tá ligada A nenhum Dispositivo De inteligência Artificial Do Tony Stark Então Ele pode Utilizá-la Normalmente Porque se ele Usasse Qualquer Outra O cara Que tá Controlando A Stark Tower Muito Provavelmente Também Controlaria As armaduras E aí Seria Perigosíssimo Vamos Lá Mete Mísseis Em todo Mundo Ali Ó A boa Notícia É que ela Tem um Sistema De Mísseis Incrível Alta de Como Como Pega Tudo Pega Tudo Não Essa aqui Também Aê O Como Sumiu Vambora Capitão Uma Chuma De Eus Que Maravilha Eu quero Ver Todo Mundo Aqui Até O Final Olha os Caras Saindo Fogo Do Homem De Ferro 3 Ou 2 Aqui tem o Mandarim Fajuto É o 3 Né Vamos salvar e continuar Porque não Não é mesmo Salvar é sempre bom O seguro morreu de velho Olha quem tá aí Jarvis Só a cabeça Grande Um pouco Diferente Inclusive Ô capitão Vamos precisar Do seu auxílio Aí já Já tá lá Pronto Para auxiliar Entender Várias Referências Tanto Tempo Na vida Fez com Que ele Conseguisse Finalmente Antecipar Os movimentos Vamos lá Homem de ferro Você consegue Meu querido Puxa aí Puxa aí Puxa aí Macaroninha Para o capitão América Capitão Agora é contigo Use seu escudo Use seu escudo Capitão Isso Ha Os lasers Foram desabilitados Tony Lembrando Pessoal Que a gente Já tem Vídeos Aqui no canal Desse jogo Então se você Quiser Procurar Os vídeos É só você Botar Lego Marvel Super Heroes A Gazoo Ou então Lego Marvel Super Heroes 2 A Gazoo Na Busca Do Youtube Porque aí Você vai Ver Todos os Vídeos Que a Gente Já Fez Deste Jogo E dos Outros Jogos Que vocês Quiserem Tá Tanto faz O jogo Que vocês Quiserem Procurar É só Você procurar O nome Do jogo Que você Quer E botar A gazoo E fazer A busca Que o Youtube Vai te Mostrar Se tiver Vídeo Do jogo Aqui no Canal Então se Você gosta De determinado Jogo Procure Porque de Repente Você Não Viu A gameplay Que a gente Fez Do jogo E Poderia Estar Vendo Né Olha Minha Armadura Ela não Tem Poderes Para Interagir Com Esse Negócio Dourado Cara Vamos Tem Que Passar Por Ali Capitão América Já Tô Vendo Os Cotonetes Aqui Prontos Ó Vista De Nova York A Cabeça Do Jarvis Ali Estou Sendo Atacado Tony Mas Por Sorte Meu Escudo Ninguém Viu Isso Por Sorte Meu Escudo Acerta Todos Inclusive Esse Negócio Que Eu Preciso Pular Aqui É O Tony Nem Voa Né Velho Ele Só Dá Uma Planadinha Com Essa Armadura Agora Olha O Minikit Ali Ah Posso Quebrar Aqui Calma Tem que Quebrar Tudo Tem que Quebrar Tudo Não pode Quebrar Só a Metade E Dessa Vez Temos Tony Está Causando Dano Na Sua Própria Propriedade Inclusive Não que Precisa Porque Tem um monte De Gente Com Ferramentas Ali Tentando Quebrar Tudo Olha lá Vai Embora O Mandarim Falsificado Isso Quebra Ele Belo Trabalho Muito Bom As vezes É Bom Dar Uma Limpada Na Sala Para A gente Poder Pensar O que A gente Tem Que Fazer Porque Senão Esses Caras Ficam Aparecendo E A gente Dificilmente Consegue Pensar Para cá Agora Agora Eu preciso De alguém Habilidoso Atlético E Sinistro Ai Se eu Cair Aqui Tem uma Parada Eu Lembro Ai Tem que Tem Raio Raio E a Minha Morte Certa É Achei Que ia Ter Tipo Um Minikit Um Negócio Assim Volta Capitão Meu Deus Cara Não dá Para se Recuperar Tomou Um choque Já era Vamos Ficar Aqui De novo Ae Boa Excelente Posso Posso Passar Para cá Tem uma Motinha Do Tony Stark Ali Ah Meu Deus Estou Travado Aqui Isso Pronto Ah Tá Isso aqui É só Um ponto Extra Para vir Com o Homem Aranha Depois Com mais Uma galera Para pegar Coisas Extras A gente Realmente Tem que Para ir Para o lado De lá Vou energizar Isso aqui Tony Vai Eta Quem botou Esses lasers Aqui Imagina Se eu fosse Acordar De noite Sair Para beber Água Ativar Um laser Desse Sem querer Acho que tem Que acertar Os dois De alguma Forma Não sei Tá Lá de cá Foi energizado E o lado De cá Também A porta Está aberta Jarvis Que não Me responde Mais Porque você É um vacilão Jarvis Eta Ninguém Entendeu Volta Para ele Capitão Isso O laser Já era Tome Essa escudada Na cara Capanga Só sobrou Seu cabelinho Ali no chão Tony Eu acho Que eu vou Precisar De você E do seu Peso Da sua Armadura Para poder Abrir Essa segunda Porta Por alguma Razão Seu sistema De segurança É um tanto Quanto Seguro Não é Mesmo Vamos Lá Abre Desse Lado E puxa Para cá Ah Agora que eu vi Eu estava preso Ali Eu achei Engraçado Eu não estou conseguindo jogar Tomei de ferro Tacti Feliz Que O Jarby Está sendo Possuído Por algum Programador Que está vindo aqui Roubar as paradas Vai capitão Ali agora Capitão Eta Primeiro laser Foi colocado Show de bola Segundo laser Está chegando Ah Aquele ali Já foi Direto No ponto Que a gente Precisava Então a gente Vai precisar Vim do outro lado Para poder Fazer com que Aquele laser Se dirija Para o ponto Certo E recarregue Aí Aí Recarregue Porque a gente Precisa que Ser recarregado Yes Toma essa Jarvis Possuído Opa Mark 42 E assim A gente Consegue A armadura Que faz com que O Homem de Ferro Interaja Com Bocos Dourados Olha que legal Uh Ah moleque Mark 42 Vem capitão Agora eu estou Tunadaço Quer dizer Mandarim Esse é o original Loki Stand down My insincere Apologies But I need A source of high power At low cost Well you are Stealing from the best That's not the only thing We've stolen Where are you Never trust a demigod Oh Que ele é com a cara De mauzão Velho Tá tipo Calma O que é seu Tá guardado Relaxa Porque a gente É Avengers O Kylian Tá sumonando Capanga Tá fazendo Nascer a roda Ali embaixo Kylian Kylian Primeiro você Depois 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 O mandarim Eu não sei se a gente tem que esperar alguma interação aqui Ou se a gente tem que bater em algum canto Vamos explorar a fase Pra gente poder Então tem um miniquit ali Tem um miniquit ali Eu posso voar até lá Miniquit mais fácil de todos Mandarim O que que tá acontecendo Eu não posso voar até essa parte por enquanto Tá certo Voltei Kylian Vou mirar nele agora Galera Olha lá Tá lá Pá É Pá Eita Fui possuído pelo mandarim Capitão Ajuda Calma essa Kylian Posso usar meu super poder aqui Queimar pessoas Inclusive no Lego Avengers A gente tem aqueles ataques combinados Que você usa por exemplo O raio do Tony Com o escudo do Capitão América E acerta a galera toda Aqui não tem não Vamos Kylian Não tem o dia todo Ó Ninguém acertando ninguém Numa batalha incrível Acho que é só derrotar os capangas dele mesmo Até ele reagir Fui possuído de novo Agora com o Capitão Já vamos dar aquela escudada Na cara do Kylian Pra ele ficar ligado Vou matar todos eles Com uma escudada só Ah 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 Meu escudo tá revoltadaço Acertando geral Inclusive o mandarim Lá atrás Já tá piscando Tá piscando Perigo Gostei dessa escudada Gostei dessa escudada Pá Ah lá Chutou Um jogou o escudo no outro É rapaz O meu escudo aqui é feito de Lego É apenas o escudo capaz de derrotar outro Lego Porque quem pisa no Lego morre né Então precisa do escudo aqui Opa Fui possuído Homem de ferro Socorro Vem mandarim Adeus mandarim Mandarim não né O Kylian Uh Quem foi que deixou a Hulk Buster do lado de fora Isso é um arma de Hulk Buster? Sim Isso permitirá ele fazer qualquer coisa que o Hulk pode fazer? Sim Capitão América tá um pouco revoltado Meu ataque com bicho aqui Peraí Peraí Só pega os combos Vai Ah hein É obstinadíssimo Muito bem Tô gostando desse negócio de pegar combo a roda aqui Véio Um vezes dez Maravilhoso Acabou nosso combo Sete Acabou nosso combo de novo cara Que horror Dois Três Quatro Cinco Seis O combo aqui é com o tempo né Se você acertar em determinado tempo você consegue fechar o combo Aí pega o X10 e sai fazendo a limpa aqui agora Ó as peças subindo Tá faltando pouco hein cara Vem Hulk Buster Ah posso acertar ela agora Boa Jarvis Chamando as armaduras tudo pra poder bater na Hulk Buster Essa parte é muito bonita Véio Vamo lá gente Vocês conseguem Todos os poderes das armaduras Capitão América Joga seu escudo também Pra você não se sentir excluído Excelente trabalho Toma essa mandarim Vou pegar essas peças aqui primeiro né Vem cá capitão O life dele tá caindo Devagarmente Mas parece que ficou travado aí hein Pegar essas peças tudo pra montar alguma parada O escudo América Vai salvar a gente dessa vez Tá lá o meio de ferro tá dançando cara Tomou uma bomba de pulso né Toma o magnético Vai Tony Tira o mandarim daí de dentro cara Só não tá acertando o nosso raio Tá indo Vai cara Agora foi Não A Hulk Buster já era gente Que tristeza Abrimos o homem de ferro Marque 1 Abrimos mais uma rica de gente Estamos aí com 677.530 Moedinhas Nesse momento Vamo lá Obstinadíssimo E ainda conseguimos um minikit mais fácil Da história dos minikits Olha lá 6 minikits 7 minikits pelo obstinado Olha aí que legal Antes de continuar a história Aquele momento que eu lembro Você que está aí participando Que chegou depois a se inscrever no canal Se você ainda não é inscrito E só acompanha Aí eu recomendo que você se inscreva cara Deixa joinha no vídeo E vamos para mais uma Maratona de mandando salve para as pessoas O João Vinícius O Bruno O João Gabriel O Reda Ih rapaz Não li O Dani Dani Daniel Deixa eu ver quem mais João Pedro Guilherme Alex Samuel Deixa eu ver quem mais Afonso Túlio Ricardo Enzo Reginaldo Rafael Ângela Marcos Brenda Daniel Danilo Pedro Z Tem um com Z ali que passou Eu não consegui ler cara É muita gente Renato Ghost Felipe Nicolas Deixa eu ver Vai 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 Jorge Lucas Pedro Gabriel Felipe Rosângela Alex Davi Hugo Bernardo Ivan Lucas Danilo Caraca é muita gente velho João Thaís Pedro Carlos Bernardo Rafael Breno Ezo Isaac Gaber Ei Foi muito rápido Daqui a pouco a gente volta mandando mais salve porque a história continua Caraca Caraca esse booker de lego deve tá uma delícia comeu partiu o dente Caraca Caraca A festa ele dançando com o Xavier velho Que engraçado Avião viúva este é o nosso momento vamos pular do lado de cá dessa vez né se da outra vez a gente pulou do outro lado partiu uuuu É A música dos Avengers que não era a música dos Avengers ainda A música dos Avengers que não era a música dos Avengers ainda Tá, distrito financeiro, aparentemente Talvez eu consiga descer aqui assim Tamo aí, tamo na área Cadê, cadê, cadê o lugar que eu preciso ir? Eu vou precisar do táxi Moça, é uma emergência de super-heróis Viúva, siga-me Agente que eu sou fantasma Oh, agente que eu sou fantasma Eu não viro assim rapidamente, cara Eu já não sou o mestre da dirigibilidade Você vira assim, tô na contramão Mas é a emergência de super-heróis, cidade Dá licença, tô passando Com licença, pera aí Só mais um pouco Tamo chegando, pera, calma, cuidado na hora de atravessar a rua Sempre olhe para os lados Antes de atravessar a rua Quanto táxi tem aqui, gente, o que você tava fazendo? Foi mal, cidadão Foi mal, puta, salvaram o seu carro E o carro convencível Ai, foi mal, puta, salvar o meu carro e o carro convencível Por que você pulou na frente do carro? Vamos que vamos Meu carro não faz mais daqui pra lá Um belo táxi aí Quem quiser pegar Tony Stark tá pagando Galera, pode pegar e vender Vamos lá Opa Opa Lugazinho cega-vilva Ah, ainda bem que ela seguiu a gente perfeitamente Precisamos da invisibilidade dela E do fantasma da gente, Coulson Que não é visto Há um tempo Hã Temos patos aqui Aí você pensa É uma referência a qual pato, galera? Ah, obrigado Tava errado a parada Espero que ninguém tenha pegado o táxi para vender Porque eu vou precisar dele de novo Obrigado, gente E aí, cara do cabelo vermelho Vamos lá, gente Valeu, Shield, hein Obrigado por mandar pra coordenada errada Excelente Vamos que vamos Aí, sai da frente Ah, a buzina ainda tá funcionando Beleza Foi mal, gente Foi mal Desculpa Desculpa Tô tentando buzinar pra vocês saírem da frente, gente É isso Pra que serve a buzina Não Parece que o jogo virou, não é mesmo? Uma cama elástica foi construída Aí, pessoal Quem quiser pegar o carro e vender Agora pode, tá? Eu acho A base da Hidra foi revelada Olha Uma base super secreta no subterrâneo Hum Quem poderia imaginar, não é mesmo? Stando por 1,400 metros E pesando 365 mil tonos A construção do Empire State Foi aberta em 1931 E tem sido uma das As cidades do New York Maravilhoso E agora a gente Pelo menos Parece que a Wolverine Nos bateu aqui O signo é mais forte Então, seguem, agentes Ah, tá A gente não quer nenhuma surpresa Olha o local que a gente tá, cara Isso é uma base das bases mesmo Então, vamos passar pra cá Para subir o elevador E desativar Esses negócios pro Gavião poder Fazer o que ele sabe fazer de melhor Soltamos as três flechas Vem, Viúva Sem eletricidade Não tem eletricidade E por alguma razão O elevador ainda funciona, né Ah, uma alavanca E aí? Uh, apareceu um negocinho Prateado ali no meio do negócio Aí, velho Lá se vai Esse negócio aí Agora, eu não sei pra que Que eu preciso disso aqui, ó Ah, pra isso que eu preciso daquilo ali Mas aí eu não sei se eu preciso ir com o Gavião Ou com a Viúva Vamos usar o Gavião aqui Ó, o Gavião Tá Vamos por aqui primeiro, então Essa água está saindo Esse cano tá saindo água Mais um ponto aí pra interagir com personagens que congelam Até agora a gente não tem nenhum, inclusive Isso aqui parece o portal do LEGO Dimensions, né, velho? Esse portalzinho aqui, ó Vem da hora Quebra tudo E é assim, velho Tutorial de LEGO Se as peças não desapareceram É porque você vai precisar dela pra puzzle Se você não conseguir quebrar É porque você vai precisar disso pra puzzle também Vamos montar essa parada aqui E ver o que a gente vai conseguir fazer Com esse braço que tá ali embaixo, ó Natasha, você é a inteligente da dupla Desative isso Desative isso E isso E esse aqui E esse aqui E esse aqui Hydra! É o Hydra! Ó Eu fiquei sabendo, galera Que dentre as pessoas que estão acompanhando a nossa live Tem pessoas da Hydra infiltradas Então Pra você saber que a pessoa tá infiltrada na Hydra Você tem que falar Hail Hydra! Se a gente falar isso O outro cara da Hydra precisa Responder com Hail Hydra! Então eu quero ver quantas pessoas infiltradas na Hydra Estão no chat, hein Vamos responder com Hail Hydra Se você for um infiltrado da Hydra No chat Vamos ficar de olho Vamos ficar de olho Para revelar essa galera Ó, já viu um Caraca, um monte de Idrãs aparecendo aí, véio Tem muita gente da Hydra na live, véio This could be a problem Hey, you guys need any help? Oh Tem muita gente da Hydra no chat, véio This space is huge How did it stay hidden for so long? Quality decorating STR Bento YT Mandou ali, ó Volta Animal Crossing Obrigado pelo superchat, jovem Caraca, tem muita gente da Hydra aqui, véio A Hydra inteira está em peso assistindo a nossa live Não pode ser Chame o Capitão América Para pegar uma referência aí Porque o negócio tá feio Cadê o Tocha Humana? Tocha Humana Hein? Chamas! Fato curioso sobre o Tocha Humana Que eu não sei se vocês sabem, galera Vamos ver se vocês já sabiam isso Caraca, tem muito Idrãs, véio É... O Tocha Humana Por que ele é capaz de voar? Ou como ele voa? É porque O fogo Ele controla o fogo No corpo dele Para poder Mexer nas moléculas de ar Ao redor dele E conseguir, então, voar Ficar mais denso Menos denso, né? Subir e descer Com o calor do corpo Do Tocha Humana Olha que maravilha, véio A gaso também é cultura de quadrinhos Vamos que vamos Porque a gente tem que botar fogo Se bem que isso aqui Eu acho que é só para minikit, né? Esse negócio aqui Senhor Osumaki Obrigado pelo superchat Obrigado, STR Bento YT que mandou ali volta Animal Crossing Mais uma vez Com um outro superchat Maravilha, galera Que tá mandando superchat aí Muito obrigado São maravilhosos Vamos queimar esse outro aqui também Não tô focado em queimar, não Mas vai que a gente Pega os cinco aí No meio do nosso caminho, né? Deixa eu apertar isso aqui Para ver o que acontece Um botão é ativado Mas a gente precisa chegar lá, né? Porque o Tocha Humana Foi embora Ativa isso aqui, Tocha Ah Beleza Deixa eu ver Ah, dá para passar por aqui Iova Precisamos de você A pessoa mais inteligente Desse lugar Tá pedindo um triângulo É triângulo que você quer? Eu faço triângulo Triângulo Pronto Pronto Não Sim Ah lá A carrinha tá passando Agora precisa do Quadrado Quadrado é simples Vai Só vendo o laserzinho passando ali Para a nossa cabeça Quadrado foi completo, gente Agora precisa de um trequinho Muito estranho Joga para baixo Joga para cá E está completo também, galera O trem vai subir Gosta Ah E virou uma ponte É isso aí Um trem Transformers Vamos pular de cá agora Que agora sim Sempre quis passar por essa ponte Mas não conseguimos Muito bom trabalho A todos envolvidos Eita Segue lindamente aí Só quebrar esse outro lado aqui Nunca se sabe Mas agora alguém vai ter que pisar aqui Eu não sei se é a viúva Oh A vilani se vazou Veio Peidaram na farofa Fica lá fazendo carinha tensa Falando Ah Somos da Hydra Mas chega os heróis para pegar eles Foge de tudo, cara Oh Que loucura, bicho Olha lá Quebra isso aqui Na base da bica Sem energia Não há energia Vamos ter que usar uma cordinha ali agora Ô Gavião Você está meio sumido da gameplay, cara Não fique tímido Precisamos de você aqui, cara A galera está pedindo pelo seu nome Eu espero Obrigado Brian Campos pelo superchat E senhor Uzumaki também Obrigado a todos vocês que estão mandando superchat E aí, ó Quem pediu para o Gavião Arqueiro Está lá nos comentários Tipo Gavião, Gavião Olha lá, está vendo O pessoal está chamando pela sua presença, Gavião Por alguma razão que ninguém entende Mas estão chamando Então Representa aí, olha lá Não pode Precisa da Natasha Natasha Oh, Natasha Você está fazendo tão longe, minha filha Ah, meu Deus Ah, Natasha Por que você veio? Nossa Senhora, Natasha Abacalhou a parada toda Se isso fosse uma gameplay Do canal Isso teria sido cortado na hora Para a gente poder Já voltar rapidamente Com o poder da edição E não perder tempo Como não é É ao vivo e a cores A gente segue tentando Boa, Natasha Dá uma balançadinha aqui Para lá Boa, Natasha Isso Grande pulo duplo Salvando vidas Boa isso, hein Só que a gente precisa de alguém ali Não é mesmo? Gavião arqueiro Então enquanto o negócio está indo ali Faça o favor Pula na corda Isso é que dá não saber voar, cara Todos os heróis tinham que aprender a voar Que aí ia transpassar todos os lugares Olha, tem gente chamando o Aquaman No chat, velho Como pode? O mundo está doido Está mais doido do que o Batman Toma isso, Gavião Puxa esse negocinho aqui E lá vamos nós Isso, garoto Puxa isso aqui agora Para abrir o espaço E a viúva pode passar Mas daqui a pouco Primeiro a gente vai ter que tirar Esse negócio dourado ali do caminho Hein, chamas Agora você pode usar o seu cotonete Agasso, não é cotonete Agasso, é a flecha Tá bom, usa a flecha E agora a viúva vai poder Usar a sua habilidade para passar Ó, ó Acrobacias Perfeito É um treco de lava Meio estranho aqui, gente Mas calma que eu vou resolver isso Tá Primeiramente eu preciso passar para cá Segundamente para cá Terceiramente eu preciso ativar Esse negócio Sem energia não há energia, gente E agora a gente precisa trazer o Gavião ali Tomara que ele não morra Tentando Gavião Gavião Tô te chamando ali no canto Vai lá, cara Ó, Gavião Já foi ousadaça Tempo de morrer ali Boa, garoto Ó Sai o capanga até do bueiro Aí, ó Eu uso meu arco Para poder dar arcada Na cabeça do Cesar Não tem como mandar flecha Não tem problema Parece que tem um monte de mísseis Sendo planejados ali, né, Hydra? 3, 2, 1 E Hey, chamas! Pode passar, rapaziada Tá chamando mó exibido, né? Inclusive o Tocha Humana Teve várias histórias em quadrinhos Junto com o Homem-Aranha Eles são considerados Um dos melhores Amigos dos quadrinhos Assim Igual, por exemplo Flash, Lanterna Verde, né? Homem-Aranha E Tocha Humana E teve também o Homem-Aranha e Deadpool, né? Não sei se pode considerar isso como amizade Mas Cable e Deadpool também Que também não sei se pode considerar isso como amizade Porque eu não sei se pode considerar nada que o Deadpool faz Como amizade Mas teve também Duplinhas Dos quadrinhos Vem, ô Gavião Até a gente tava conversando aqui Passando informações super relevantes para o público Você precisa estourar essa parada aqui pra gente, cara Muito bom Incrível Aquela arcada na cara do cara Pra ele ficar esperto, né? Porque você tem um arco E ataca a distância Não Você ataca de perto Pega o arco e... Na cabeça do cara Sobra nada Vai, Viúva Gente, gente Acho que tem dois lasers bizarros me mirando aqui Elas tão meio rebeldes Ah, meu Deus Fica invisível Ninguém viu essa parte, gente Tô de volta aqui, ó Aquilo ali era apenas um clone, meu Ressuscitei Quadrinho tem muito disso, né? O herói morre e daí a pouco tá ressuscitando Cada laser no seu quadrado Muito bom Agora a gente pode passar Olha, trocutei alguém Pega as pecinhas, gente Queremos virar Excelsior Obstinados aqui também, hein? Ah, ali, ó Essa mecânica foi implementada depois em outros jogos LEGO, né? Aqui era meio que um chefãozinho Pra você poder Ei, chamas! Atacar ali primeiro O... Ai O colete do cara E aí você derrete ele e ele volta Aí depois do LEGO Marvel Super Heroes 2 Você já tem inimigos que são assim, né? Eles funcionam dessa forma Só que eu não vou conseguir Atacar porque o Gavião tá na frente Pega fogo já Pronto, derreteu Agora sai da frente pro seu amigo também pegar fogo Gavião Desculpa Mas às vezes a gente tem que tomar uma atitude Até porque você tá de avacaneação, cara Você fala Ah, não quero deixar passar, não Eu que tenho que matar esse cara aqui Não, gente Tem que cooperar Obrigado pela participação Tá, Gavião? Todos te amam Eita Red Skull Eu vou espangular você até que você veja as estrelas Yeah Ainda com essas roupas ridículas Você precisa de um budget maior Eu sou o Red Skull E você são apenas um Numb Skull Red Skull Eu estou aqui para acabar com o seu esquema evil Ei, chamas! Vou ter que usar o Tocha Humana Para fazer alguma Camaradagem aqui Mas primeiro vamos tentar limpar dos capangas Só para a gente poder ter Um pouco mais E calma! Nossa, o Tocha Humana tá jogando sem virar foguinho, cara Ele tá muito confiante nas habilidades dele Ô, Cabrinha Vermelha Olha o meu escudo chegando em você agora, ó Não dá para mirar em você Mas dá para botar o escudo lá atrás Não sabe-se lá onde Eu tenho alguns pontos para poder interagir aqui primeiro Talvez ali, ó Não pode ainda Ei, chamas! Vou tentar acertar ele primeiro Chega perto, dá um tapinha Aff! Ninguém viu essa parte Calma, para de acertar Vamos de escudinho Vem, vem Colou Pegou Isso! Sem piedade Enfiou a cabeça de Lego dele dentro do corpo de Lego Que violência, Lego O Arnisola está ali também, velho Nem tinha reparado Ele que tem um chicletinho Uma cabeça Na barriga Muito bom Tô chamando Acho que eu vou ter que apertar Primeiramente Acabaram de conversar Sobre a falta de nariz do Caveira No momento em que a gente está enfrentando o Caveira Impressionante Vai, Capitão Você consegue, rapaz Já troca aqui para o Vem, chamas! Vem, Tocha Humana Muito bem E agora? Solta fogo em geral aí Tem um raiozinho atrapalhando a viúva E o gavião está estragado ali no canto, né? Coitados Deixa eu ver o que eu tenho que fazer do lado de cá Nada! Para de jogar fogo em mim! Dá para botar fogo aqui também agora Ah! Boa! Sai o outro daqueles Foi mal, Capitão! Desculpa aí Desculpa aí, amigo Dá para botar fogo ali também, ó Não, está trancado Isso aqui não quebra sozinho também Só personagens que o fogo podem tirar Sabe o Capitão que consegue acertar o escudo dele ali? Sim! Você vai ficar falando do meu traje Eu falo que você não tem nariz, rapaz Aí a gente fica aqui Ah, você também é da mesma época que eu, cara Tá falando o quê? Tá chamando de velho Ai, meu Deus Vamos lá, escudar Vamos partir para cima Ah, não consigo acertar, cara O que você está fazendo, gente? Ah, meu Deus Ok, Tocha Humana Por que você deixou de ser Tocha Humana? Aí, finalmente Foi só avisar Você não pode vencer Não, você não pode Não! O que aconteceu? Nada Vai lá Um excelente trabalho Ei, chama! Está vindo fogo de tiro e tudo quanto é lado, gente Que loucura Ah, tem que montar isso aqui primeiro Vamos lá, capitão Primeiro, dá uma escudada do lado de cá Segundo Dá uma escudada do lado de cá Para a gente poder fazer um negócio dourado E você dá outra escudada do lado de cá Vai, Tocha Humana Vai, capitão Vamos mandar finalizar essa batalha aí Já parte para cima Mas não é Pare para o meu escudo Toma isso, caveira Caio Rodrigues, obrigado pelo superchat Eu peguei a trilha do escudo Outside the raft Onde está uma coluna? Nós apreciamos a ajuda Mas você destruiu o Vortex Agora nós não podemos seguir o Loki Sim, bem Eu entendo a sensação que Loki não é só uma mão de abertura Que essa coisa Hum Hum Detenção ruiva Jogo livre liberado Tocha Humana foi liberada aí também Estamos nos aproximando de um milhão de PC De ser as coletadas consolas da nossa Trabalho aqui Da nossa equipe De trabalho Dos Vingadores Vamos continuar na história Mas antes eu preciso que vocês Se inscrevam aqui Se você não está inscrito ainda Clica em inscrever-se aqui embaixo Deixa joinha Porque quem ganhar Quem deixa o joinha Vai ganhar também Uma habilidade imaginária De se botar fogo Como o Tocha Humana Tá? É imaginário Tá bom? E aí você vai ter o poder De soltar fogo Pelas mãos Além do escudo do Capitão América De meia 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 flecha do gavião Tá? Onda, salve pra galera ali Salve para o Reginaldo Veras Para o Spider Para a dupla Não vi o que é o resto ali Henrique, Alisson, Garoto, Miguel Vanderson Deixa eu ver o que mais Jônio, Daniel Rafael Pablo Ana Reginaldo Éder Deixa eu ver Tá vendo? Tá subindo muito rápido, velho Pedro Henrique Ghost Spider João João Gabriel Enzo Tem muita gente, velho Davi Samuel Marcos Rodrigo Miguel Silvia Rosa Rosalie Caramba, muita gente Breno Marcos Caio Vamos continuar a história aqui Agora ficou espacial o negócio, velho Ah, a garrinha do Wolverine Bye Frost Valeu, Wolverine Que bom E a gente vai aproveitar esse momento aqui Para terminar esta live Então peraí que eu vou avisar para vocês rapidamente como vai funcionar Para quem não estava presente aqui galera A gente vai terminar agora que deu meio dia E a gente vai aproveitar esse momento E a gente vai poder almoçar, dar uma descansada E voltamos às 14 horas na outra live Que já está programada aqui no canal Então basta você voltar às 2 da tarde Para a gente continuar esta história maravilhosa de Nego Marvel Super Heroes Até zerar Eu espero todos vocês A gente vai das 14 horas até as 17 horas Ou seja, das 2 às 5 horas E se você está vendo no futuro, obviamente, já saiu tudo isso Estão gostando? Eu espero que vocês sejam curtindo Porque se essa aqui for bacana, for legal A gente pode fazer isso mais e mais vezes ao vivo Zerando algum jogo Ou indo até zerar, beleza? Eu vejo vocês então às 14 horas Neste mesmo agazo do canal Vão lá para ver o vídeo de Brawl Stars Que saiu antes dessa live Para o Brawl Talk Que rolou nessa madrugada Falando da próxima temporada E vai ver o vídeo do Bob Esponja Sei lá A gente se vê ao vivas de novo Às 14 horas Valeu E até breve Tchau